O CAL-BR Data Folha é sobre a imagem da profissão diante da sociedade do CAL. Dessa feita é a etapa qualitativa. Nós vimos anteriormente a etapa quantitativa, que deve aparecer em um momento ou outro dessa apresentação de hoje, e a etapa agora qualitativa, que aconteceu em alguns estados, com acompanhamento de alguns colegas dos estados, conselheiros estaduais, conselheiros federais e tudo, e nós vamos poder apreciar e trocar impressões aqui. Agora, preciso fazer um esclarecimento. Essa é a segunda parte. Tem uma terceira parte ainda, que será a etapa dos formadores de opinião. Essa, inclusive, não é com a Data Folha, que é uma outra empresa que venceu a licitação, especializada em buscar e medir, fazer esse tipo de pesquisa, junto a formadores de opinião, principalmente jornalistas. Essa etapa está sendo concluída, nós não temos conhecimento ainda dos resultados, e certamente vão chegar aqui na próxima plenária, já com uma apresentação preparada. E aí, então, nós vamos fechar, juntando as três, fechar para a utilização e divulgar essa coisa toda. Alguns colegas devem ter visto no relatório da semana, e é isso que eu gostaria de esclarecer aqui aos colegas, no relatório da presidência, nessa semana, que eu tive uma conversa, junto, o Júlio e eu, tivemos duas conversas, com a revista AU e com a revista Projeto Design, sobre esse assunto. Eu esclareço, esse diálogo que nós tivemos com as revistas foi sobre a primeira etapa, aquela que os colegas já têm conhecimento, e eles têm o compromisso de só divulgar via revista, não divulgar via site, porque nós mesmos não divulgamos ainda pelo site. Nossa intenção é divulgar no Dia Mundial do Urbanismo, dia 5, não é, Júlio? 5 ou 4? 5, dia mundial da arquitetura. Então, a nossa intenção é divulgar essas etapas que os colegas estão tendo conhecimento aqui, no Dia Mundial da Arquitetura. E aí é quando vão estar chegando nas bancas as revistas. Então, não vai ter furo, o acordo está feito. Agora, essa que nós vamos ver hoje, eu assisti uma parte dela ontem à noite, e é bastante interessante também, acho que apura, afina algumas informações que nós tivemos na primeira etapa, com a quantitativa, e os técnicos aqui vão poder comentar isso melhor, eles entendem do assunto, e eu acho que vai nos orientar muito bem para as campanhas de valorização da arquitetura e urbanismo. Já a partir desse ano mesmo, quando nós fizermos essa de fim de ano, eu acho que nós já vamos fazer a partir de uma decisão bem orientada. Nós temos aqui, além do nosso pessoal de comunicação, o Júlio Moreno, o Leonardo, enfim, a equipe toda, nós estamos aqui com o diretor de pesquisas do Datafolha, o senhor Paulo Alves, onde é que ele está? Está aqui o Paulo Alves, além da Marlene e da Andréia, a Marlene Treck e a Andréia Constance, que nós já conhecemos da outra apresentação, estão aqui, à minha direita aqui, para nos esclarecer, são técnicos com muita experiência na área, muito competentes, e vão nos ajudar a ir nos aprofundando, a entrar melhor nessa pesquisa. Então, eu peço, por favor, você que está aí, perto da porta, aproveita e fecha aí para mim, por favor, para a gente poder concentrar melhor aqui. Então, eu convido, cadê o Júlio? 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 Júlio, Júlio. Júlio, você quer fazer uma apresentação? E para passar a palavra aí, acho que é o Paulo Alves que vai fazer, vai nos trazer a informação. Então, eu vou passar a palavra aqui para o nosso chefe da Assessoria de Comunicação Integrada, do Júlio, para iniciar esse item da nossa pauta. Por favor, Júlio. Bom, boa tarde. Na verdade, o que precisava ser explicado, do ponto de vista mais macro, o presidente já explicou, e agora, com base nessa pesquisa, o importante é que, somando as duas pesquisas, e a que ele mencionou, que a gente está fazendo com os formadores de opinião, é que a gente vai estar montando o nosso plano de comunicação estratégico daqui para frente. Então, isso é um material bastante rico que vai estar nos ajudando, já a partir da próxima campanha aí, do dia do arquiteto, e daí para frente, que vocês vão estar tomando conhecimento. O Paulo Alves, então, assume agora o comando aqui. Pelo que eu pude observar na parte do trabalho que eu assisti ontem, eu acho que vale a pena nós assistirmos a apresentação inteira, porque ela é encadeada, tem uma sequência lógica aí, então, talvez seja mais interessante a gente assistir toda a informação, e, ao final, abrimos a palavra aqui ao plenário, à discussão, aí eles estão à disposição para responder, esclarecer e nos informar qualquer coisa. Pode ser assim? Pode ser assim? Então, Paulo, você vai direto até o final, e depois a gente faz alguma pergunta ou alguma complementação, está bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Vou começar aqui. Eu vou atrapalhar um ou outro que estiver aqui mais desse lado. Mas, então, a ideia aqui é fazer a apresentação desse estudo qualitativo sobre o entendimento da população em relação às atribuições do arquiteto e urbanista. Nós vamos... Temos uma... A apresentação vai cobrir vários temas, então, ela é relativamente extensa. Uma primeira, uma breve introdução aqui ao estudo. A gente vai ter aí, depois, o capítulo sobre a experiência das pessoas em reforma e construção. A opinião das pessoas, como elas pensam essa questão do projeto arquitetônico. Depois, o quanto elas conhecem do profissional, especificamente do arquiteto. E depois, são três itens que são mais pontuais. O quinto aqui é um teste de conceito de comunicação. Nós mostramos algumas ideias que podiam ser utilizadas em comunicação para as pessoas opinarem. Perguntamos também a respeito do conhecimento do conselho, do CAL. E, por último, sobre a reserva técnica, sobre essa questão da reserva técnica. A gente também levantou um pouquinho o modo de pensar das pessoas a respeito disso. Então, na introdução, primeiro, falar um pouquinho da técnica. A ideia é uma pesquisa qualitativa é feita através de discussões em grupo. Ou Fox Group, como se fala em inglês. É uma técnica bastante utilizada em pesquisa para várias finalidades. A ideia aqui, nesse projeto, é que ela possa complementar as informações já obtidas na etapa quantitativa. E, por isso, em alguns momentos, eu vou mostrar alguns resultados da quantitativa aqui também. Vou trazer alguma coisa para a gente ter como referência. Então, a ideia é, basicamente, explorar esses temas que eu apresentei antes de uma forma um pouco mais detalhada e entender o modo como as pessoas pensam a respeito daqueles aspectos. Então, a técnica prevê que são grupos relativamente homogêneos de pessoas. Eu vou falar um pouquinho do perfil desses grupos daqui a pouco. E é uma interação relativamente livre. Então, no grupo, as pessoas falam espontaneamente sobre as coisas que elas pensam a partir de um estímulo da moderadora, que, no caso, a Andrea, moderou todos os grupos desse trabalho. Então, a ideia é favorecer a espontaneidade e trabalhar com esses conteúdos que aparecem, que emergem espontaneamente no grupo. É uma amostra que não é probabilística. Então, nós trazemos para dentro do grupo, em pesquisas qualitativas, de um modo geral, a ideia é essa, você faz uma cobertura amostral. Procuramos, então, ter ali dentro representados tipos diferentes que nos interessam entender do nosso ponto de vista do estudo. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de população de classe ABC, basicamente. das pessoas que, de alguma forma, tiveram algum envolvimento com reforma e construção, basicamente, esse é o perfil básico das pessoas. Então, passando adiante, nós fizemos 12 grupos. Eles foram, então, em cada cidade, nós tivemos um grupo de classe AB1, que é um perfil econômico um pouco mais elitizado, é classe média, classe média alta, digamos, e um perfil que é o grupo B2C1, ou seja, que é uma classe média média, não é uma classe baixa, é uma classe média média. Trabalhamos, então, com homens e mulheres que tinham alguma responsabilidade pelo domicílio em que eles vivem. Em cada grupo, nós procuramos ter pessoas que sempre tiveram algum tipo de experiência com construção ou reforma, e, particularmente, nos grupos de classe AB1, nós procuramos ter também pessoas que tivessem usado os serviços de arquiteto, justamente para entender a opinião dessas pessoas nesse contexto. Nós já sabíamos da quantitativa que as pessoas que contrataram os serviços de arquiteto são pessoas de um nível econômico um pouco mais elevado, por isso que a gente nem pretendia ter essas pessoas no grupo B2C, porque seria muito improvável que isso acontecesse. E esses grupos, então, foram realizados no mês de agosto de 2015. E foram realizados aqui nessas praças. Então, Belém, Recife, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A ideia é de ter um panorama nacional. Então, vamos falar agora desse capítulo da experiência das pessoas com reforma e construção. Em primeiro lugar, essas pessoas, nós já vimos que elas têm esses dois perfis básicos que nós tratamos. É mais comum que as pessoas de classe AB1 estejam em regiões mais centrais e as pessoas de classe B2C um pouco mais distantes dessas áreas mais caras, do centro. Ali um pouco mais de predominância de casas, aqui um metro quadrado um pouco mais caro. Então, são perfis um pouco diferentes nesse sentido econômico, de poder de consumo mesmo. E nos grupos, todas as pessoas que participaram tiveram algum tipo de experiência com reforma e construção. E a primeira coisa que aparece, quando você começa a falar desse assunto, como foi a sua experiência, como é que você viu isso, nós encontramos relatos que geralmente são difíceis, tratam de questões complicadas para essas pessoas. Então, a primeira palavra aqui, traumatizante. Aqui é no sul, em Porto Alegre. Você se prepara com um orçamento, eu tinha a X, eu tinha um apartamento, vendi o apartamento para comprar o terreno, construí minha casa, e entrar com tudo pronto, com aquele valor X. Conversei com os pedreiros, e eles falaram que o valor ia dar. Quando chegou na metade da casa, eu tive que vender meu carro para terminar a casa por dentro. Quer dizer, esse é um dos tipos de dificuldade que as pessoas enfrentam. A gente reforma a cozinha e banheiro, mas parece que tem terra no colchão. Quer dizer, a experiência de você estar convivendo dentro de casa com uma reforma. É terrível, parece que estamos no canteiro de obras. Aqui, uma experiência do Rio de Janeiro. Então, ao longo desses relatos, nas várias cidades, nós fomos vendo que se repetiam uma série de formas de tratar dessas experiências. Então, a primeira coisa que aparece é esse problema da mão de obra. As pessoas falam da qualificação da mão de obra. De um modo geral, é uma mão de obra desqualificada, com falta de comprometimento, com dificuldade de previsão de gastos no orçamento, isso com implicações no prazo, que também acaba se delongando. É difícil lidar com o material, com a qualidade do material. Então, é uma série de problemas que a gente vai tentar explicar aqui por partes. Nós dividimos essa explicação em três pedaços aqui. Planejamento, a questão do planejamento, a gente vai explicar um pouquinho, do material e da mão de obra. Então, por favor. Primeiro, planejamento. No planejamento, nós identificamos a forma como as pessoas relatam as questões ligadas a três aspectos básicos aqui. A definição do orçamento, a definição do tamanho da obra e do prazo. Que prazo essa obra vai ter. Então, o planejamento é crucial. Contratar o profissional, comprar o material, comprar mais ou menos, os custos hoje cada vez maiores. Quer dizer, como se planejar. A dificuldade começa no planejamento. Você prevê uma coisa e gasta outra. Então, vamos falar um pouquinho disso. No orçamento, as pessoas têm dificuldade em calcular esse orçamento. Então, em muitos casos, as pessoas mesmo, elas mesmas, tentam estabelecer qual é esse orçamento. Eles têm um certo valor em dinheiro e tentam estimar quanto eles vão gastar. Então, você te programa, você gasta sempre o dobro, sempre tem algo a mais. Em Porto Alegre. O orçamento nunca é o que foi combinado. Sempre gasta mais. Então, essas aqui, duas experiências de classe AB. Em muitos casos, o próprio cliente planeja esse orçamento. Ele contrata um profissional que vai indicar a quantidade de material, vai indicar o custo da mão de obra. E daí a pessoa vai ter que lidar com isso durante a obra. E aí que aparecem as dificuldades. A pessoa não tem experiência em comprar material, então, é difícil fazer essa compra. Isso acaba gerando gastos, às vezes, desnecessários. A questão de acertar a quantidade. Esse profissional, o pedreiro, o mestre de obras que ele contratou, muitas vezes não consegue calcular exatamente essa quantidade. Então, ele erra na previsão. Então, esse orçamento acaba tendo que ser revisto. E isso acaba gerando outros problemas. Às vezes, a pessoa comprou um material e chega na loja, aquele material já não tem mais. Como é que ele repõe? Aquele que falta? Então, é uma situação que nós identificamos, em muitos casos, essa situação. Existem alguns profissionais, aqui um perfil um pouco mais privilegiado, que pôde contratar o serviço de um arquiteto ou de um outro profissional, um engenheiro, eventualmente, que ajudou a pensar esse orçamento. E aí, eventualmente, até a pessoa chegou a ter três orçamentos. Então, tem uma outra relação que acontece aqui. O gasto acaba ficando mais acertado, tem uma previsão que gera menos surpresas durante a execução. Mas ele acaba acontecendo, eventualmente, um gasto acima do previsto, especialmente na fase de acabamento. As pessoas identificam muito isso. Quer dizer, mesmo com esse trabalho mais profissionalizado, na hora do acabamento, o consumidor vai lá escolher os seus materiais e vai se defrontar com uma variedade incrível e com preços também, muitas vezes, inacreditáveis. E isso acaba levando, também, muitas vezes, a gastar mais do que se imaginava. A outra questão ligada ao planejamento é o tamanho da obra. Porque, muitas vezes, você parte de uma pré-definição, você tem um plano de reformar um cômodo, mas aí começa a fazer aquilo, você percebe que precisa mexer em mais alguma coisa, já aproveita, vamos, então, já que estamos fazendo, o velho já que entra em ação, e isso acaba levando o trabalho para um prolongamento. Isso, muitas vezes, acontece também por conta de um serviço que é mal feito, tem uma necessidade de retrabalho, que também vai estourar prazo, vai estourar gasto. Então, aqui um depoimento. Eu ia trocar só o azulejo do banheiro, mas tive que trocar o gabinete e o piso também. Você pensa que vai mexer só uma coisinha, mas acaba sempre mexendo mais. Essa última obra foi um estresse, me deu muito trabalho, tive um prejuízo com o piso. O pedreiro colocou errado e teve que refazer. Aqui é o caso de Belém. Então, esses são alguns... Acho que essa aqui é o mesmo. Esses são alguns exemplos. O que acontece. O prazo também é uma situação que frequentemente estoura. Quer dizer, acontece atraso, e isso gera prejuízo de várias formas. Então, contratei um pedreiro, fechei a diária, quando estava terminando o trabalho, ele começou a enrolar só para tirar mais dinheiro de mim. Isso em Belém. Quando você mora em prédio, você tem horário do prédio para fazer qualquer serviço. O prazo, o serviço que a pessoa contrata, poderia durar apenas 15 dias, mas acaba demorando um mês, porque o profissional tem que trabalhar dentro dos horários pré-estabelecidos no condomínio. Então, gera também uma situação complicada. Em relação ao material, eu já tinha comentado, a grande questão é saber a quantidade certa. Então, muitas vezes, apesar da orientação, isso não acontece da maneira prevista. Então, tem desperdício de material, material que estraga, material que falta. A pessoa precisa ir várias vezes à loja para comprar o material. Então, o material, acho que o material, para mais, é pior. Você não tem onde guardar, e se for vender, ninguém quer comprar. E fica tudo entulhado em casa, em Recife. Quando falta material, é um problema. Aconteceu isso comigo. Acabou o piso que eu comprei, e quando voltei na loja, já tinha saído de linha. Então, são situações também que as pessoas se defrontam e que tornam a coisa amorosa e penosa. Também, muitas pessoas acreditam que, se eu tiver uma ajuda especializada para garantir a compra exata de material, isso vai me proporcionar uma economia. Lógico, um engenheiro, um arquiteto, que entendem, fazem a gente gastar menos, porque eles vão saber exatamente o material que vai precisar. Uma pessoa de classe B2 é que não tinha usado esse serviço. Quem é leigo, acho que se você não tem um arquiteto que te acessore, fica muito difícil. Eles sabem a quantidade certa para comprar cada material. Ao mesmo tempo que muitas pessoas não tiveram essa experiência, elas imaginam que, tendo um profissional, isso pode ser facilitado. Essa situação pode ser, o problema dela pode desaparecer. O outro ponto que tem relativo ao material é a avaliação de qualidade do material. Isso gera muita preocupação, porque as pessoas não sabem avaliar a qualidade do material. Isso gera muita insegurança. Então, na hora de escolher esse material, é um problema. aí, mais ainda, a ajuda do profissional é relevante. Mas, muitas vezes, o próprio, a pessoa contratada lá, que talvez também não tenha uma experiência muito grande, nem sempre sabe orientar corretamente na compra do material. Então, o barato sai caro, quer dizer, o que a gente vai comprar de vez em quando, aí tem que comprar, às vezes, um mais caro ainda, porque aquele material barato não deu certo. Me preocupa a qualidade do produto que a gente vai comprar de vez em quando, o barato sai caro, porque você vai ter que refazer tudo de novo. Então, essa é uma combinação, que quando você junta todos esses aspectos, eles acabam todos levando para uma situação meio caótica. e aí entra o terceiro aspecto, que é a mão de obra, que, no fundo, tem a ver com a possibilidade ou não de você conseguir organizar esse meio de campo todo. Então, encontrar o profissional adequado para realizar a obra é a maior dificuldade que os participantes dos grupos apontam. as pessoas descrevem, você tenta encontrar por indicação, mas é difícil achar um profissional qualificado. O meu maior problema é com a mão de obra, é muito difícil achar um pedreiro bom, e quando acha, é sorte. Então, as pessoas têm esse mito também aqui, vamos encontrar um pedreiro bom. Achar a mão de obra boa é difícil, se eu tivesse condições de pagar, eu iria contratar um profissional mesmo, tipo um arquiteto. Então, o que acaba acontecendo aqui? As pessoas acabam lidando com um profissional que é pouco qualificado, um profissional sem uma formação específica e formação na prática, de modo geral, pessoas que fazem de tudo, pedreiro, geralmente o título é esse, o pedreiro, mas ele fala, olha, sou pedreiro eletricista, eu falo, xi, alguma coisa, você é, você não pode ser tudo isso. Alguma coisa ele vai trapacear, ele diz que faz e, na verdade, ele não sabe tanto assim. E, muitas vezes, também tem essa questão da falta de comprometimento, a pessoa contrata um pedreiro e ele larga a obra no meio. Às vezes, até uma pessoa, aqui eu relato, o problema de pedreiro bom é que ele pega várias obras ao mesmo tempo, já aconteceu comigo de um pedreiro começar meu serviço e sumir. Quer dizer, mesmo ele sendo bom, ele some. Então, realmente é uma confusão, uma situação difícil. pode ser. Então, o que a gente vê aqui, os entrevistados, eles tentam... Eu bebo no microfone, eu falo na rádio. Os entrevistados tentam utilizar, então, táticas para minimizar esses problemas. Essa questão de buscar a indicação de pessoas conhecidas, então, de saber de alguém antes que usou essa pessoa, o serviço dessa pessoa, tentar conhecer o portfólio do profissional, então, ver outras obras em que essa pessoa tenha trabalhado, que ela tenha realizado, e tentar supervisionar a obra em período integral, quer dizer, ele próprio está perto dessa obra o tempo todo. Então, se você não estiver supervisionando, eu, por exemplo, trabalho fora, eu tive que deixar ele sozinho, aí o resultado ficou tudo fora do nível, porque eu não estava lá para impedir. Então, o que se vê é que as pessoas não conseguem, mesmo usando essas táticas, evitar esses problemas todos que elas enfrentam. A maioria das pessoas contratam um pedreiro ou um mestre de obras. A gente tinha visto na quantitativa, vou até mostrar o número já já. Por quê? É mais fácil de conseguir. Primeiro, todo mundo tem alguma indicação de um pedreiro para dar, não sempre é de grande confiança, mas é uma opção barata. Então, a ideia de que as pessoas tenham que um profissional mais especializado vai ficar caro, inacessível. E, por outro lado, tem um grande desconhecimento de quais seriam as alternativas aqui para gerir isso de uma outra forma. de fato, a gente vai encontrando uma lacuna atrás da outra. Lembrando, então, os dados que a gente tinha visto na quantitativa, a contratação de um arquiteto na última construção ou reforma que a pessoa tinha realizado. Primeiro, 54% das pessoas da população economicamente ativa, que nós tínhamos visto na pesquisa anterior, já tinham feito alguma construção ou reforma. e, na última vez que fizeram isso, 42% deles tinham contratado um mestre de obra ou pedreiro, desses 84% aqui. Só 4% tinham contratado um arquiteto, 5% um urbanista, e 9% fizeram também autoconstrução, eles próprios trabalharam na obra. Se nós tomamos esses 54% aqui, ou seja, as pessoas que fizeram algum tipo de construção ou reforma, entre essas pessoas que construíram ou reformaram, 15% deles contrataram ou arquiteto ou engenheiro nessa reforma. E 85% contratou um pedreiro, um mestre de obras ou eventualmente não contratou ninguém. A maioria contratou esse título aí, o pedreiro ou o mestre de obras são os mais citados. Se nós expandimos um pouco, a gente tinha 4% no resultado anterior, a gente olha, pessoas que já usaram o serviço de arquiteto e urbanista, mesmo que não tenha sido para reforma ou construção, então 7% da população economicamente ativa já tinha utilizado o serviço de um arquiteto, principalmente as pessoas de ensino superior e de classe AB. Esse é um dado da pesquisa quantitativa. E as pessoas que contratam, como que eles contratam o arquiteto? A questão, a forma de chegar no arquiteto é principalmente a indicação. Eu contratei um arquiteto, conheci porque ele é um aluno meu da academia. por esse motivo de estrutura do apartamento antigo, que eu optei pela indicação de um profissional do condomínio, o próprio condomínio onde ele mora, um arquiteto, por já conhecer a estrutura do apartamento. Quem indicou a arquiteta que trabalhou em casa foi minha irmã, quer dizer, ou seja, as pessoas usam a sua rede de relacionamentos para encontrar um profissional, principalmente dessa forma que elas chegam no arquiteto. Também contrataram engenheiros e muitas vezes chegam nessa decisão vou contratar porque eu não conheço outro profissional capacitado, eu fiz o projeto de planejamento com um engenheiro. O arquiteto pensa mais no todo e o engenheiro mais na estrutura. O arquiteto acha que ficaria melhor por X motivos e o engenheiro já diz que está ok. Muitas vezes as pessoas também estão preocupadas em conseguir uma assinatura, quer dizer, eles precisam de algum tipo de laudo ou de alguma assinatura para justificar a obra. Então, eu contratei pelo próprio condomínio e era um engenheiro que tinha que entregar para eles algum laudo. Então, essa situação também acontece. E as pessoas pensam também muito, olha, quais seriam as alternativas que elas imaginam, quais as outras opções que as pessoas teriam de contratação de profissionais. Então, uma das soluções que as pessoas falam, embora muito pouco utilizada, é uma construtora, onde, supostamente, você vai ter, a vantagem da construtora é ter todos os profissionais no mesmo local e trabalham já juntos, engenheiro, arquiteto, pedreiro, mas as pessoas não tinham experiência efetivamente em contratar construtoras. O depoimento ali, na próxima reforma eu vou ver uma construtora. Eles falam até na propaganda, que tem engenheiro, arquiteto, então você já contrata o pacote. O preço eu também não sei, mas deve ser alto. Esse é um caso de Goiânia, inclusive, acho que tinha uma, na época, tinha alguma campanha de comunicação de uma construtora. O empreiteiro, também é um personagem bastante citado pelas pessoas, é um profissional, um profissional não necessariamente arquiteto, urbanista ou engenheiro, mas que ele reúne profissionais, a ideia é que ele possa reunir profissionais especializados para trabalhar na construção. Então, aqui eu contratei um empreiteiro, é um pedreiro lá do bairro que me indicaram, mas ele tem esse título de empreiteiro por conta dessa situação de contratar outras pessoas. E apareceu também a menção ao marido de aluguel, que é um tipo de serviço que está presente nas cidades atualmente, que é uma alternativa para contratar pessoas quando você não conhece essas pessoas de serviços específicos. Então, tem uma empresa que se chama marido de aluguel, parece bem legal, o empresário reúne diversos profissionais que oferecem esse serviço. Bom, para fechar esse capítulo sobre a reforma e construção, o que a gente identifica nesses grupos todos é um contexto de carência, de falta de alternativas, em que essa carência acaba gerando um certo caos para as pessoas. Favorecendo a contratação em expectativa, a pessoa gera uma expectativa que provavelmente não vai ser cumprida. Então, tem uma dificuldade de lidar entre o consumidor que não conhece o mercado, que trata com indicações de outras pessoas que não são profissionais também da área, que indicam o pedreiro, que indicam o mestre de obras. Elas têm dificuldade de avaliar esses profissionais, não enxergam muita outra alternativa, encontram no mercado profissionais em que o grau de profissionalismo, a capacitação e o comprometimento pode ser muito variado. Você pode encontrar tantos bons profissionais como profissionais bem complicados nesse sentido. Então, o que a gente enxerga é que isso acaba gerando, e isso tudo num cenário que é bastante complexo, quer dizer, a questão do material é um negócio complicado, tem muitas opções de material, as condições de cada obra, pelo que a gente escuta dos relatos das pessoas, são muito diferentes e você tem que envolver efetivamente várias disciplinas ali na obra, geralmente você vai ter várias atividades a ter realizado. Isso, então, gera um cenário que as pessoas têm pouco dinheiro, você está num quadro bastante difícil e que a falta de profissionalismo é uma questão crucial aqui e que acaba, digamos assim, não consegue fazer com que esse cenário seja diferente. para o próximo tema, nós abordamos na sequência dessa conversa a percepção que as pessoas tinham de projeto. Dentro desse quadro bastante complexo que é o cenário da reforma ou da construção, o que as pessoas acham que é o projeto? e aí tem muitas explicações, as pessoas não sabem direito o que é o projeto, isso gera uma certa confusão, mas tem uma visão, olha, é o planejamento, eu vou fazer um planejamento financeiro de custos durante a obra, é o desenho do que eu vou fazer na obra, é a planta baixa com as medidas, ou acho que é tudo, a planta, a parte financeira, os prazos, o projeto pode envolver tudo, não se sabe exatamente o que é, mas você tem uma série de ideias a respeito do que isso possa ser. As pessoas acham que quando você fala em projeto, depois de ter também falado de todas aquelas questões difíceis pelas quais elas passaram, o projeto pode ser uma forma de minimizar isso, o projeto é importante, não dá para começar sem fazer o projeto, o projeto é você saber o que você vai fazer na obra, o material que você vai usar, o gasto que você vai ter e o tempo que vai durar. É mais a noção do que você vai conseguir fazer se você vai conseguir fazer. Então, eles começam a desenhar uma ideia do que seja projeto na conversa, tentando resolver os problemas deles. E alguns profissionais entendem, por projeto, fazer o desenho e contratar profissionais. muitas vezes, eles mesmos fazem esse projeto, eles acham que estão fazendo esse projeto. Por exemplo, as pessoas não conhecem um especialista, então, nem sabia que podia contratar assim. Pensei que era só para grandes obras, como o prédio, agora que fiquei sabendo disso, isso em Recife. as pessoas também não dão muita importância para essa etapa, quando elas estão envolvidas na coisa. O projeto é a gente ver a coisa pronta. Eu baixei um programa de arquitetura na internet, onde desenhei minha casa e medi tudo certinho. Quer dizer, dessa forma, a pessoa acabou também, de alguma forma, na interpretação dela, fazendo um projeto. Tem uma imagem de um serviço caro. Eu acho que é bem caro pagar um arquiteto para fazer uma planta. Então, isso também, de uma certa forma, afasta as pessoas. Quem é o especialista em projeto? Isso nós perguntamos para as pessoas. Quem vocês acham que deveria fazer o projeto? E não há muito consenso em relação a isso. Depende muito do repertório individual. Então, muitas pessoas falam no arquiteto, principalmente as pessoas que já tiveram algum contato. A gente tinha esse perfil nos grupos. Então, já conheciam alguém que utilizou, eles próprios tinham utilizado algum arquiteto. E o engenheiro acaba sendo mais citado, especialmente nos grupos de menor poder aquisitivo, pessoas que nunca utilizaram serviços, que veem no engenheiro a responsabilidade pelo projeto também. mas, assim, muitas pessoas acham que tanto o profissional, o arquiteto, como o engenheiro podem fazer o projeto. De modo geral, o arquiteto está mais ligado ao planejamento, as pessoas enxergam mais o arquiteto na etapa de planejamento, e o engenheiro como mais um especialista em construção. E fazer um projeto com um especialista para as pessoas comuns gera uma expectativa de que, olha, eu vou ter segurança, eu vou ter conforto e eu vou ganhar também em termos de custo-benefício. Quer dizer, eles enxergam ali nessa possibilidade do projeto, você tem uma série de benefícios que vão reduzir aqueles problemas que eles enfrentaram durante a obra. Então, vem essa ideia, especialmente o projeto acoplado a uma espécie de gestão, uma gestão profissional da obra. Se a gente puder entrar, vamos falar agora, por exemplo, a questão da segurança. É muito valorizado esse aspecto, quando você vai tratar de fazer com um especialista, alguém que vai se responsabilizar, que vai ter, assumir a responsabilidade pelo que está sendo feito naquela obra. um profissional é diferente de um pedreiro, o profissional vai arcar com o projeto dele, o pedreiro não, se errou, a gente vai brigar com ele e correr atrás, com o arquiteto não, a gente vai pagar pelo trabalho dele e ele vai honrar com o nome dele, isso traz uma segurança para a pessoa que está contratando esse profissional. é segurança na obra, de você saber quantos pilares você vai ter. Tem um planejamento depois, isso é importante, tem a questão da segurança, quantas vigas, tudo isso. Essas coisas as pessoas valorizam muito. o conforto é um outro aspecto, o conforto, eu posso delegar as funções todas, só tem uma pessoa para eu cobrar aqui sobre o andamento da obra, eu só preciso falar com ela, não vou falar com o cara do gesso, do azulejo, etc. Tem uma pessoa fiscalizando a obra, nem sempre você vai ter alguém para deixar na obra, então o arquiteto tem um contrato e ele faz e acompanha a obra. Tem um profissional que saiba os processos durante as etapas de compra de material, então resolve um terceiro ponto, o especialista sabe a hora de comprar os materiais, sabe a quantidade de comprar, então ele evita os problemas de você ter que correr atrás de um piso que já não existe mais, esse tipo de coisa. E a relação custo-benefício, que nem sempre é tão fácil de perceber, quer dizer, vou investir um dinheiro para ter um benefício lá na frente, nem sempre as pessoas percebem isso claramente, mas eles entendem de modo geral, olha, isso vai me economizar dinheiro, tempo e evitar retrabalho, que também é uma forma de economizar tempo e dinheiro. Então, a conversa, quer dizer, você, enquanto está conversando, mesmo aquelas pessoas que não estavam entendendo a princípio, elas começam a entrar um pouco nessa ideia de que você pode economizar ao fazer um projeto. Você tem aquele dinheiro e você tem que saber o que você vai gastar, é um plano. Então, eles entendem que isso pode gerar esse tipo de benefício também. Bom, a maioria das pessoas acredita que um projeto é necessário para se fazer uma obra grande. Então, olha, é uma questão de cultura. Em apartamento, a grande maioria não chama o arquiteto. Agora, se for uma casa para fazer da base, aí sim. Acho que, se você for reformar sua cozinha, não tem tanta necessidade de fazer um projeto com um especialista. Agora, se você for construir uma casa do zero, aí precisa. Então, as pessoas não enxergam muito essa necessidade em pequenas obras, que é o mais corriqueiro. É um assunto que muitas pessoas lidam. E onde procurar esse profissional? Então, de novo, aparece aqui a questão da indicação, que acaba sendo o método que mais funciona na prática. Algumas pessoas falam também em pesquisar em obras, em ver quais são os nomes que estão aparecendo nas obras que tem perto da casa dele, coisas desse tipo. Citaram também o Google, a internet, como uma forma também de localizar profissionais. Pode passar, por favor. E na pesquisa quantitativa, isso estava também já delineado. A indicação de amigos e parentes foi citada como uma forma de contratar um arquiteto por 73% das pessoas que usaram esses serviços. E aí tem uma série de outras indicações, indicação na prefeitura, indicação na construtora, indicação na loja de material de construção, enfim, e outras fontes também onde as pessoas procuraram, encontraram alguma indicação. E a percepção de custo, que a gente já falado, olha, todo mundo acha que é muito caro, que só serve para grandes obras, então, isso leva a uma percepção de custo que é alta. Mas, na verdade, as pessoas não sabem muito quanto custa uma obra. nós trouxemos no grupo a ideia de, olha, quanto custa em relação ao percentual do que você vai gastar de um modo geral, ao todo, na obra. E aí, as pessoas falaram valores entre 5% e 40%. Aqui tem dois exemplos que citaram 30% do custo total da obra. E quando a gente fala, bom, e se o projeto custar 10% do valor total da obra? A maioria das pessoas tem de achar que esse é um valor aceitável, justo, e que isso poderia até ser uma coisa que tornaria mais viável. Qualquer coisa que você vai comprar tem que ter uma tolerância de 10%, que vai ser uma quebra, alguma coisa, e até que não seria mal, porque você teria uma previsão melhor do que aquela do achismo. A gente não tem essa cultura de contratar arquitetos para algumas áreas. Vejo por amigos que têm negócios que estão irregulares ou um puxadinho. Eles só deixam para resolver quando tomam uma multa ou notificação. Então, tem essa questão cultural e uma percepção de que custa caro. Agora, o fato de se falar em 10% já cria uma expectativa muito mais positiva dentro dos grupos. Então, essa questão do projeto, a gente enxerga também essa barreira cultural. Nesse cenário de caos que eles relatam, reportam em relação às obras, de um modo geral, nesse contexto de falta de informação, encontrar um profissional seria uma forma de resolver e ter um projeto. O projeto poderia ajudar tanto o consumidor no controle de tudo ali, de ter uma previsão melhor, como os próprios profissionais que também têm muita dificuldade de lidar com o que eles estão fazendo. Então, aqui falando dos profissionais de mão de obra, pedreiros, mestres de obras. Então, de fato, a situação do projeto parece não ter sido nunca imaginada por essas pessoas, por uma barreira cultural, de ninguém pensar nisso, já que, como ninguém pensa nisso, continua não se pensando nisso. Mas, quando você começa a falar desse assunto, as pessoas começam a enxergar aí uma possibilidade. Agora, vamos falar um pouquinho do conhecimento que as pessoas, que a população tem dos profissionais. De um modo geral, as pessoas não sabem exatamente o que seja o arquiteto. e nós tratamos dessa ideia do arquiteto e urbanista nesse momento. Quando a gente se referia antes espontaneamente, as pessoas falavam de arquiteto, não falavam de urbanista. Aqui, nesse momento, a gente começou a falar que arquiteto e urbanista é a mesma coisa. E aí, não. Na realidade, o arquiteto vai fazer o projeto de prédios, arquitetura predial e até uma cidade. Mas o urbanista faz mais aquela coisa de localização de rodovia, até de cidade. O urbanista faz parte de planta, faz a parte de planta. Acho que ele se especializou como um médico. Eu acho que é uma especialidade da arquitetura. Tem um arquiteto que é só de decoração, outro que é só de paisagismo, outro que é urbanista. Passa pela cabeça que o urbanista faz a paisagem, a coisa urbana, playground, cuida do meio ambiente. Mas não sei se é isso. Então, alguns até mencionam que o nome da faculdade é arquitetura e urbanismo, mas desconheciam essa nomenclatura. E as pessoas não sabem muito bem quais são as atribuições de um arquiteto urbanista. Quando a gente começa a perguntar, olha, eu ia perguntar isso agora, o que faz um arquiteto? Na verdade, não sei te dizer certinho o que faz um arquiteto, não sei explicar o que ele faz. Isso é principalmente nas classes mais baixas, esse desconhecimento então é maior ainda. As pessoas citam várias ideias, quando você começa a estimular e perguntar mais, então, elas falam em projeto, falam em planta, decoração, jardinagem, paisagismo, desenho, planeja o ambiente, planeja o espaço. Quando você começa a coletar os vários fragmentos citados, você começa a construir alguma coisa, uma imagem do que elas têm de arquitetura e do urbanismo. E o que a gente nota também é que quando você fala com as pessoas que efetivamente já usaram esses serviços, você encontra satisfação, que as pessoas de um modo geral estão satisfeitas com os serviços prestados. Então, eu fiquei muito satisfeita. Quem é leigo acha que se você não tem um arquiteto que te acessore, fica muito difícil. Já fiz três apartamentos, sempre com arquiteto. O que eu acho interessante é que quando você vai com uma arquiteta, você vai dizer o que você quer. É que ela pega o que você deseja e coloca ali em prática. Já tínhamos apanhado demais, nós falamos, vamos pegar o profissional. Aí eu tinha ideias, ela juntou as minhas ideias com as dela, a arquiteta, e hoje a gente tem um local gostoso de se morar. Então, os relatos, eles são positivos, são interessantes. A gente tem os dados da quantia, acho que acabaram, mas na quantitativa a gente tinha visto também que o grau de satisfação com o serviço de arquitetura é alto pelas pessoas que usaram. Nós investigamos também algumas outras áreas, perguntando para as pessoas, e na área governamental, o que as pessoas acham que o arquiteto faz? E eles identificam efetivamente uma área relacionada com qualidade de vida, construção de praças e parques. Então, vai fazer uma praça, ele vai ver onde nasce o sol, traz conforto, segurança, bem-estar. Quer dizer, a pessoa entende que essa participação do arquiteto nessa área pública é importante. A questão da mobilidade, que está muito em voga nas grandes cidades, marcações para deficientes visuais, melhoria no trânsito, o arquiteto tem se preocupado com o acesso de pessoas com deficiência, as calçadas, a questão de acesso, facilidade de acesso para espaços públicos. Então, eles têm que idealizar o espaço, ver onde vão ficar as saídas, por exemplo, as saídas de emergência de um hospital. também um outro ponto que é citado é o planejamento nas cidades. Aqui aparece espontaneamente também a figura, a lembrança pelas pessoas do Oscar Niemeyer. As pessoas valorizam, acho que é importante ter essa participação do arquiteto no planejamento. Então, como fizeram na Rio Branco, foi muito inteligente, tiraram a Rio Branco inteira, botaram um trilho de trem. Quando você passa, é tudo lindo, parece até que você está em Londres. Se hoje tem alguns arquitetos no Brasil, é pelo Oscar Niemeyer. Ele deixou muitas coisas pelo Brasil, projetou Brasília. O Oscar Niemeyer é uma referência. Nós perguntamos também sobre a participação em obras públicas. Se o arquiteto poderia interferir nessa questão do atraso em obras públicas, da gestão da obra pública, que é reconhecidamente um problema. E, imediatamente, isso é associado pelas pessoas à questão da corrupção e que isso um pouco tira o arquiteto, a possibilidade do arquiteto intervir efetivamente nesses aspectos. As pessoas entendem que, na teoria, seria para o arquiteto dar um planejamento, mas estamos vendo a roubalheira de grandes empreiteiras. Você vai entender agora por que não tem um planejamento? Com essa roubalheira não tem controle nenhum. Obras públicas, o arquiteto não tem nada a ver com isso, é muito desvio de dinheiro. Então, essa questão está muito disseminada no pensamento social e acaba também interferindo aqui. Outro ponto que foi investigado na pesquisa é a percepção desses três perfis profissionais, mais o quanto as pessoas entendem que eles são parecidos ou diferentes. E, de fato, nos grupos isso se mostra que as pessoas confundem um pouco as nomenclaturas, não tem muita clareza do que sejam essas profissões. Algumas nunca tinham ouvido falar em algumas delas. Mas, o arquiteto de interiores, quando você fala em arquiteto de interiores, as pessoas fazem uma imagem de um profissional graduado, em primeiro lugar, capacitado para fazer alterações estruturais. Ou seja, ele pode mexer mais. O arquiteto vai te dizer onde você pode colocar uma pia, por exemplo, o decorador, não. O designer de interiores é visto como um curso novo, que pode ser um curso técnico, uma pessoa que pode ter mais conhecimento técnico do que o decorador. Alguns confundem o designer de interiores com o arquiteto. então fica uma coisa mais ou menos no meio, a classe menos remunerada que um arquiteto, mas faz a mesma coisa nessa questão do interior. E o decorador é visto mais como uma figura de conhecimento empírico, que não pode mexer na estrutura, que tem mais um foco em acessórios e móveis. Eu acho que o decorador é com a obra quase pronta, tudo pronto, está tudo vazio, você vai lá e faz a decoração. Uma outra questão importante que nós vimos foi a percepção que as pessoas têm de arquiteto e de engenheiro. Nós já tínhamos visto as menções espontâneas das pessoas em relação ao engenheiro e as pessoas conseguem falar mais do engenheiro do que do arquiteto. Eles veem do arquiteto o responsável pelo desenho, pelo projeto, por decoração e pelo planejamento. e veem no engenheiro mais responsabilidade pela parte estrutural, fundação, cálculos da obra, assinatura técnica. Então, ele tem fiscalização, executor, ele tem uma imagem de um profissional mais técnico e com um foco talvez até mais conhecido do que o arquiteto. Então, o arquiteto não pode fazer cálculo de construção, ele não pode dimensionar o tamanho que o prédio pode aguentar. Existe um profissional habilitado para isso, na engenharia tem um ramo específico, engenharia civil. O engenheiro, ele também, quando a gente pergunta em termos de credibilidade, ele acaba ganhando mais pontos do que o arquiteto nessa questão. Essas responsabilidades que as pessoas enxergam nele, responsável pela fundação, mais responsabilidade durante a obra, pela execução da obra, atribui a ele a responsabilidade, portanto, isso gera também credibilidade. Se o prédio cair, a responsabilidade é do engenheiro, então, ele tem que passar mais confiança. Se o engenheiro errar o prédio, pode cair. Quem não lembra na barra, que usou a areia da praia e tinha sal e o prédio caiu? As pessoas percebem o engenheiro como mais responsável, talvez com maior área de responsabilidade, mas entendem que eles têm muita complementariedade, o engenheiro e o arquiteto. Nós vamos ver a percepção que elas têm sobre a participação do engenheiro e do arquiteto nas várias etapas de uma obra. Desde o planejamento, no projeto, na obra, acabamento e decoração. O arquiteto aparece mais vezes, está vendo? No planejamento e no projeto, no acabamento e na decoração. Então, ele é mais citado e, às vezes, com alguma exclusividade até em relação ao engenheiro. Só que o engenheiro aparece dividindo a responsabilidade, a competência por projeto e, na obra, ele está sozinho. Ou seja, por isso, ele acaba também angariando essa imagem de credibilidade e responsabilidade. No planejamento, o planejamento é visto como etapa das ideias, o momento de idealização do que você quer. A ideia daquilo que você quer e do que você pretende fazer. Então, o arquiteto é que responde por essa parte. O planejamento é custo, possibilidade. Acho que os dois têm responsabilidade sobre isso. Eu acho que os dois, porque o arquiteto vai fazer o desenho e o engenheiro vai fazer a fundação. Então, ver se é possível fazer o que o arquiteto quer. Aqui a pessoa até coloca o engenheiro em uma posição mais determinante que o arquiteto. Mas se pensa nessa possibilidade de trabalhar em conjunto. O projeto para as pessoas é tirar esse planejamento do mundo das ideias e colocar no papel. Tornar a coisa em cronograma, em tamanho da obra, ter uma coisa mais especificada, detalhada. E aí tem uma distinção. Eles são vistos como complementares, o arquiteto e o engenheiro. Eu acho que a responsabilidade é dos dois. O arquiteto tem uma visão mais macro da coisa, ele pode ter ideias, ele é responsável por ideias, e o engenheiro para executar. E as pessoas veem também mais frequentemente uma distinção aqui do arquiteto, talvez em obras menores, aqui o engenheiro em obras maiores. Em construção, o engenheiro é fundamental. O arquiteto é responsável por projetos, porque é ele quem planeja tudo. Acho que o engenheiro só executa o projeto do arquiteto. No meu caso, eu acho que é essencial o engenheiro, porque o arquiteto não sabe de encarnação. Onde está a estrutura da encarnação, da luminária, da luminosidade. Em relação à obra, aí tem um primado do engenheiro na opinião das pessoas. Ele que é o responsável por fiscalizar e acompanhar a obra. Essa parte aqui, o engenheiro, aí é só o engenheiro e ele acompanha toda a obra. Essa é quase que sem discussão. No acabamento, que é visto como uma etapa cara, que tem uma infinidade de componentes que entram nessa etapa, então, é uma etapa que exige muita atenção. e aí o serviço profissional, o serviço profissional, tanto do engenheiro como do arquiteto, é muito valorizado. Os dois podem participar disso. Você tem que estar de olho no detalhe final, porque você pode comprar tudo bonitinho e ele fazer alguma coisa errada. Foi o que aconteceu comigo. Onde você gasta mais é aí. São coisas pequenas, são muito caras. Subir parede é mais barato, comprar ferragens e outras coisas é mais caro. A outra etapa, a etapa de decoração, aí o arquiteto aparece como o principal. O engenheiro já não teria função nenhuma nessa etapa de decoração. Aí a função do arquiteto é decoração, exclusivamente do arquiteto. A decoradora lá de casa é a minha mulher, quer dizer, nem o arquiteto. Mudando de assunto, agora falando dos conceitos de comunicação que foram testados no grupo. Eu vou mostrar primeiro, foram três conceitos, eles foram mostrados dessa forma. Aqui tem o trabalho de um arquiteto, esse é o primeiro. Os arquitetos urbanistas estão mais presentes no dia a dia da sociedade do que as pessoas imaginam. A área de atuação desses profissionais vai além do projeto de edifícios, praças e parques. Planejamento urbano e regional, infraestrutura ambiental e arquitetura paisagística são alguns exemplos de atividade. O segundo, arquitetura e urbanismo, a arte de construir qualidade de vida. O ponto de partida do trabalho dos arquitetos urbanistas é o bem-estar das pessoas. Esses profissionais desempenham um papel fundamental em nossas vidas. Afinal, eles são responsáveis tanto pelo planejamento quanto pela construção de boa parte de nosso habitat humano, desde casas, escritórios, até bairros e cidades. E o terceiro, projeto arquitetônico, faz toda a diferença na sua obra. O projeto arquitetônico é uma das etapas mais importantes de qualquer obra ou construção. É nele que são estimados prazos mais exatos, detalhes que farão a diferença e minimizam os riscos de erros. O projeto completo garante mais tranquilidade na obra e harmonia no resultado final. projeto arquitetônico só com arquiteto. Então, essas três ideias para comunicação foram apresentadas nos grupos. Em cada grupo, nós apresentamos numa sequência diferente, os três, para que a sequência não interferisse. Mas essa apresentação sempre foi feita no final do grupo, depois da discussão toda que nós já tínhamos tido até esse momento. E o conceito preferido pelo público foi essa ideia do projeto arquitetônico faz toda a diferença na sua obra. As pessoas se identificam e, olha, o que ficou pra mim é a importância de ter um conhecimento desse serviço. É mais fácil de entender. Quer dizer, o conceito está sendo dito de uma maneira bem simples e direta, bem objetiva. Ela tem harmonia, harmonia é a palavra-chave. Precisamos de harmonia durante a obra para tudo sair bem. A frase foi perfeita por tudo que está nela. Segurança, tranquilidade e contemplou o profissional. Então, tem uma percepção positiva dessa ideia aqui do projeto arquitetônico como uma síntese do que as pessoas estavam esperando em relação à profissão. Arquitetura e urbanismo, a arte de construir qualidade de vida, também foi um conceito bem percebido pelas pessoas, embora não tanto quanto o projeto arquitetônico. Esse termo qualidade de vida chamou muito a atenção e aí ele atrai, junto com ele, uma expectativa muito grande. O que me chamou a atenção foi eles terem uma responsabilidade também sobre mobilidade urbana, sobre a qualidade de vida das pessoas que vivem ali em uma determinada região. É melhorar a qualidade de vida de todo mundo, demorar menos tempo para chegar ao trabalho, andar menos, correr menos risco. acho que envolve tudo. A questão social, o convívio dentro de uma cidade, onde se possa ter também qualidade de vida. Então, é uma ideia presente para as pessoas, já está querida, já é uma ideia que as pessoas querem muito ter, qualidade de vida. E associar isso à profissão do arquiteto é muito bem visto também. E o terceiro conceito, aqui tem o trabalho de um arquiteto, esse conceito foi menos, ele ficou nitidamente menos preferido na maioria dos grupos. Só foi num grupo que as pessoas em Porto Alegre, as pessoas se encantaram com essa ideia. Até porque a gente não conhecia o que faz um arquiteto urbanista, então, é legal, porque ele fala de várias coisas que o arquiteto urbanista faz. No dia que a gente vai ver com outra visão, você vai olhar e vai saber que tem um trabalho de um arquiteto. Então, é também visto como um conceito que ele pode passar essa impressão, essa ideia do que o arquiteto faz. Porém, ele tem uma questão aí, nesse conceito especificamente, na forma como ele estava redigido, algumas palavras, planejamento urbano, infraestrutura ambiental, arquitetura paisagística, isso ficou um pouco difícil de entender para as pessoas, não é muito fácil de entender. infraestrutura ambiental, arquitetura paisagística, não sei o que é isso. Então, isso gera uma certa ruptura na comunicação por conta da dificuldade de entender. De um modo geral, os três conceitos têm seus pontos positivos. O projeto arquitetônico, por conta da... chama muita atenção, até pelo fato de a gente já ter discutido bastante sobre esse tema no grupo, então, ele gerou uma identificação muito forte com as pessoas, as pessoas viram ali a possibilidade de resolver vários dos temas que eles estavam... que eles declararam ter dificuldade. Por outro lado, ele se posiciona também frente ao engenheiro, quer dizer, ele marca uma certa posição, olha, isso aqui é o projeto arquitetônico, do arquiteto. A ideia de qualidade de vida, que parece ser uma ideia muito bem vista, então, ela pode ser uma associação estratégica para o arquiteto, como uma ideia que é querida, que é bem vista, e amplia a imagem do arquiteto, que leva a possibilidade, as atribuições do arquiteto para vários campos, e que talvez as pessoas não tenham muito essa visão, e isso torna um pouco a ideia meio complexa, talvez ela demande mais tempo para que você se faça entender, faça perceber a amplitude do trabalho. Além disso, tem uma questão em qualidade de vida que é um pouco lugar comum hoje em dia no marketing. Então, tem que também, numa opção por usar essa ideia, tentar fazer de um jeito diferente. E a atribuição de um arquiteto é interessante pelo fato de você poder mostrar uma evidência, de você ter um fato, um edifício, alguma coisa que você possa mostrar e que comprove essa atribuição do arquiteto. Da mesma forma, ela se posiciona frente ao engenheiro no sentido de diferenciar. Nesse caso, tem que tomar um pouco de cuidado com a ideia de você tratar de atribuições complexas, que são mais difíceis de entender, que têm um pouco a ver com qualidade de vida. No caso específico, a redação daquele conceito, ele trazia algumas ideias mais complexas. E uma outra coisa é que nós testamos os conceitos sem imagem. Era simplesmente uma frase, algumas frases, na verdade, um conceito lido pelas pessoas. E acredito que essa ideia da atribuição do arquiteto, ela depende muito da imagem, a compreensão da mensagem, ela vai ganhar na medida que você associar essa ideia com uma imagem. de um modo geral, o que as pessoas gostariam de ouvir é uma coisa mais simples, uma forma simples e objetiva de explicar a atuação do arquiteto urbanista. Qual é a contribuição que ele pode trazer para a sociedade? Os temas ligados à construção são mais fáceis, estão mais próximos das pessoas, você consegue estabelecer um diálogo mais imediatamente com as pessoas. A ideia de qualidade de vida também é bem bacana, mas ela demanda que a pessoa dê mais um passo, tem uma certa abstração aí nisso. Então, a ideia de ter um texto simples, com uma linguagem coloquial, em que você possa passar esses benefícios, se possível, estarem ligados a essas ideias de conforto, segurança, de trazer para as pessoas esse tipo de benefício, explicando de uma forma objetiva e simples o que o arquiteto faz. Basicamente, em termos de comunicação, era isso que a gente viu. O próximo assunto é o conhecimento do CAL. A gente já tinha visto na pesquisa quantitativa que o conselho é pouco conhecido entre os entrevistados. a população de modo geral tem pouco conhecimento. Mesmo nos grupos de classe mais alta, o conhecimento é pequeno. Eu nunca ouvi falar, já ouvi falar no rádio alguma coisa. É a mesma coisa que o CREA. Tem uma percepção que pode ser parecida com o CREA. Aqui, quando a gente perguntou isso lá na quantitativa, 14% a gente mostrou, na quantitativa, nós mostramos. O CAL é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, órgão responsável por regulamentar o exercício da arquitetura e urbanismo no país. E aí, 14% das pessoas dizem que já tinham conhecido, já tinham ouvido falar no CAL. Então, de fato, é um número relativamente baixo de conhecimento e que, quando você traz para a qualitativa, isso se reflete dessa forma. Pouca gente sabe o que é. nós exploramos um pouco o que vocês acham, qual a imagem que o CAL pode ter, o que ele pode fazer. Então, as pessoas falam aqui, olha, hoje, alguém que está mais por dentro do que o CAL está fazendo. Hoje em dia, o CAL está trabalhando muito com sustentabilidade. Eu sei que um dos sócios lá é um doutor em direito ambiental, fala muito sobre esses projetos, que é a base do urbanismo e da arquitetura. Isso é uma pessoa em Goiânia. é onde os profissionais da arquitetura e urbanismo podem ser encontrados. Conheço porque o arquiteto era ligado ao CREA antigamente. Hoje eles têm um órgão próprio. Eu li uma matéria sobre isso. Acho que é importante ter um conselho de classe que represente os profissionais. no grupo começamos a construir uma ideia do que o CAL pode ser, o que ele pode fazer. E as pessoas entendem que as atribuições do CAL poderiam ser essas. Fiscalizar o órgão que fiscaliza as obras. Regulamentar. Toda profissão tem que ter um órgão regulamentador. Se eu tiver um problema com arquiteto, eu tenho a quem recorrer. É sempre importante isso. E cuidar dos interesses da classe. Cuida deles como o CRM dos médicos. Quem está credenciado no CAL. É uma instituição que é vista como importante porque ela traz certificação para a profissão. De um lado, para a população ele pode levar segurança, pode levar também a ideia de que você sabe onde reclamar quando houver algum problema. E informação. Já que é um mercado tão carente de informação, as pessoas esperam que seja um local onde você pode procurar informação sobre esses profissionais. A identificação com o CREA também é forte. Muitas pessoas ligam uma coisa com a outra. Na verdade, eu achava que tinha um órgão fiscalizador, mas achava que era o CREA, que estava junto com os engenheiros. quando as pessoas reconhecem durante o grupo que os arquitetos se separaram do CREA, a reação é positiva. Entendem que essa separação vai garantir mais controle dos profissionais. São caminhos diferentes. Se eu não quero contratar engenheiro, posso contratar só o arquiteto. São classes diferentes. Acredito que tem que ter essa separação, que isso é importante. Acho que toda profissão devia ter o seu. Os anestesistas são diferentes dos médicos. faça mais credibilidade essa situação do conselho específico para a arquitetura. Embora o conhecimento seja pequeno, as pessoas valorizam e entendem que a ideia é muito positiva. Para finalizar, isso está sendo tratado aqui no final da apresentação e também foi assim nos grupos. Nós começávamos a falar da reserva técnica. Isso era uma coisa que as pessoas não tinham para abordar o tema. nós procuramos informar as pessoas. O que acontece? A gente tentou fazer isso de uma forma sucessiva e entregando as informações aos poucos. Então, a gente abria com essa ideia. Vocês sabem como é a remuneração do vendedor? Geralmente, o salário do vendedor é calculado através do piso mais um percentual sobre as vendas. Esse percentual é uma comissão. Agora, imagina uma outra profissão de sua remuneração seja honorário por serviços prestados. Seu salário não é comissão, e sim honorário. Porém, esses profissionais podem receber comissões de lojas e fornecedores por indicar produtos e serviços dessas lojas e desses fornecedores a seus clientes. Lembrando que essa comissão não faz parte da sua remuneração. O que vocês acham dessa prática? Primeiro, a gente via aqui que esse tipo de indicação, que gerando a indicação de um serviço, de um produto para uma outra pessoa, gerando uma comissão para quem indica, é uma prática normal de mercado. Muitas das pessoas reconhecem que comissão não faz parte dos honorários, mesmo que às vezes o cliente não sabe que existe isso, mas as pessoas entendem, muita gente entende que é uma comissão. Olha, acho que isso acontece. O cara é arquiteto e designer de interiores, estou na sua casa e terminei ela. Você não precisa de um designer, não precisa de um móvel planejado, você tem que oferecer e o cara que te indicou pode te remunerar por isso. Eu acho que no mundo ninguém vive sozinho, eu acho que sem as parcerias, sem diversificar e sem ter o conhecimento que um e outro faz e receber por aquilo, por uma indicação, não é um salário, eu estou só garantindo que gire. Eu acho que o mundo gira em parcerias. Então, as pessoas têm dificuldade em entender um componente ético nessa situação aqui, elas entendem mais a questão da comissão. E, particularmente, para quem está mais ligado, para as pessoas que elas próprias ou alguém da família ou alguém próximo pratica ou recebe comissão, eles tendem a ser mais tolerantes com essa ideia. As pessoas que já tiveram algum problema com isso tendem a ser mais intolerantes e achar que isso não está tão certo assim. De um modo geral, as pessoas veem que isso não é exatamente legal. Em todos os grupos aparece esse exemplo dos médicos. Parece que é uma coisa bastante disseminada. Na área médica, essa prática de comissão é menos tolerada, porque as pessoas entendem que isso pode ter riscos. Mas, por exemplo, se você vai fazer um clareamento dentário, aquela médica indica uma farmácia de manipulação. Não porque gosta, não porque é a melhor, mas sim porque ela ganha por indicação. Para mim, isso é corrupção. Então, essa é uma declaração já de uma pessoa contrária. Eu acho que o ser humano que o que rege é o dinheiro. Se você tem possibilidade de ganhar comissão, você vai atrás demais. Exatamente nisso que surge a corrupção. O médico que para ganhar em cima de uma prótese, ele indica tal coisa. Ou seja, na medida em que aquilo é percebido pela pessoa como algo que não é absolutamente legal, ela tende a identificar essa prática com uma prática corrupta. pode seguir. Então, nesse sentido, muitos entrevistados enxergam que a reserva técnica está dentro de uma prática tolerável, porque são relações comerciais, receber por comissão é justo, porque vai divulgar a marca, vai divulgar a empresa. Então, ele está te indicando, ajudando você a ter mais clientes. tem bastante gente que pensa desse jeito, que entende desse jeito, e tem pessoas também que associam à corrupção, que se sentem enganados, lesados por isso, que acham que é uma política que pode prejudicar os consumidores. Se isso não é declarado, não é restituído, nós estamos falando de mensalão. A empresa cobra um, cobra um qualquer para indicar o outro. Quer dizer, então, é uma cobrança irregular que é identificada com corrupção. a gente vê que isso gera uma discussão difícil. É difícil das pessoas entenderem onde está a questão ética nessa cobrança. E, como a gente tinha visto na quantitativa, na quantitativa a gente tinha visto que essa divisão existia já. Então, olha, 64% das pessoas tendiam a concordar com a ideia de que arquitetos e urbanistas podem indicar lojas ou prestadores de serviços para seus clientes. É uma tendência bem forte, positiva. Arquitetos e urbanistas podem ganhar uma comissão e dinheiro por ter indicado o serviço de lojas ou prestadores de serviços. Aqui já gera uma discordância um pouco maior, mas, ainda assim, 39% das pessoas tendem a concordar com isso e 54% discordar. Então, é uma questão que não é muito fácil de ser compreendida pelas pessoas, primeiro, se é que existe algum problema, onde ele está. E aí, isso gera essa divisão, que as pessoas ficam pulando de um lado para o outro e não conseguem se definir claramente. E tem uma coisa interessante nisso, que é o seguinte, que é o fato de você não ser prejudicado. Então, eles acham que conseguem, que a questão da reserva técnica pode ser perfeitamente contornada se você não for prejudicado, se você conseguir avaliar direito e conseguir interagir com aquilo, aquilo, de alguma forma, acaba sendo benéfico para você. Então, minha arquiteta me indicou como profissional para a colocação do granito. Pesquisei e o cara era mais barato. Foi lá, fez o orçamento, entregou na data certa. Se ela está ganhando comissão ou não, eu não sei. E não me preocupei nesse momento. Eu aceito a indicação, mas eu vou pesquisar. Se o preço for bom, não vejo nenhum problema. Se ele só indicar e não te forçar a levar nada, se você pode comprar aonde quiser, tudo bem. Então, essa questão perde um pouco de relevância na medida em que as pessoas podem interagir com essa indicação e aceitá-la ou não e, eventualmente, até acabam se dando bem com a própria indicação. só para fechar, então, como um slide final aqui, a gente traz, por favor, o próximo, como slide final, o grande, um dos resultados que a gente já tinha visto na pesquisa quantitativa se confirma aqui, é que é um cenário em que há um desconhecimento muito grande a respeito da profissão do arquiteto. Um cenário em que as pessoas se sentem distantes dessa profissão, de um modo geral, então, as atribuições, apesar das pessoas perceberem importância nos serviços, elas não sabem direito o que é isso, então, a comunicação desse tipo de coisa para a população certamente traria um ganho, porque poderia entrar em uma seara que é bem difícil de lidar para o consumidor de um modo geral, e uma comunicação que possa também aproximar da população, porque tem essa visão de que a contratação é muito restrita a classes mais altas, só quem tem dinheiro pode contratar. a possibilidade de mostrar que essa profissão gera valor para a sociedade, o tipo de benefício que ela pode trazer, como que ela pode interferir, especialmente naquela questão das obras, das construções e reformas que são tão complicadas, e a gente sabe que as nossas cidades são infinito de problemas, nesse sentido. Então, esse é um cenário em que, aparentemente, tem um espaço considerável para se comunicar, para se posicionar na sociedade, a posição do arquiteto como um elemento importante nesse quadro todo. Esse era o próximo slide. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Bem, em discussão, o colega Celso Costa, depois o colega Anderson. Como de costume, três minutos, e, se necessário, esticamos mais um pouco. e, na verdade, Paulo, você foi genial, muito obrigado, você demonstrou, a sua equipe, sim, mas, na verdade, isso eu vivi, eu praticamente vivi isso daí. Olha, eu sou de uma família de pecuaristas e morava na cidade de Coxim, que é 240 quilômetros de Campo Grande, e era um local, um oásis do mundo, eu morava lá. Mas o meu pai e a minha mãe eram muito, assim, urbanas, pessoas urbanas, foram morar no Rio de Janeiro, enfim, nós viajamos muito no Brasil, não éramos caipiras, na verdade, mas nós morávamos na cidade de Coxim. Essa cidade de Coxim, quando eu tinha sete anos de idade, para ir para Campo Grande, nós levávamos uma semana, para vocês terem, verem a dificuldade que nós tínhamos de locomoção, enfim, isso também não era preocupante para nós, tinha pouco para Campo Grande, tínhamos tudo lá. Bom, o meu avô, tinham três casas, os dois avós, uma que era na fazenda, outra na cidade de Coxim, e outra na cidade de Campo Grande, daí que pudesse estudar. Nós estudávamos o primário em Coxim, o ginásio em Campo Grande e o científico em Campo Grande. Depois, voltava para casa, porque era impossível ter casa do Rio, São Paulo, onde tinham as faculdades. Então, a minha avó, ela apenas teve oportunidade de aprender, de ler, de escrever, porque o professor ia a cavalo nas sedes da fazenda, no tempo dela, então, aprendi apenas ler e escrever, e já era bom. E era uma mulher sábia, mas sabia apenas, estudou apenas de ler e escrever. A minha mãe já foi, fez comércio, não era científica, mas um pouquinho mais, tocava violino, era uma coisa chique. Então, e eu já fui estudar no Rio de Janeiro, deu um passo a mais. bom, quando cheguei, eu tinha nove anos, dez anos de idade, minha avó fez uma casa em coxinha. E nós, olha só, a minha avó, costurou na minha cueca o dinheiro, e eu fui para Campo Grande comprar material de construção. E ela pediu para um cara que era de lá, que tinha feito engenharia, Valmor Soares, e pediu que ele fizesse a casa. e exatamente como você disse aí, pelo conhecimento dela, era o engenheiro que fazia a casa. E eu fui comprar material de construção e aí veio a minha paixão pela arquitetura. Porque eu me senti muito responsável pelo ato que eu estava fazendo e aquilo. Aí, agora. Bom, então, eu estou na metade, viu? Mas, então, aquela responsabilidade, aquela confiança depositada em mim, de ir lá comprar água, eu fui em cima da carga do caminhão, me demanda uma semana para chegar em coxinha, é que me deu total paixão em fazer construção de casas. E eu, a minha ideia era ser igual o Valmor Soares, engenheiro. Mas eu tinha paixão pelo desenho. Fui para o Rio de Janeiro, o Janô sabe que lá tinha um cursinho muito bom, que era o COS. Fui estudar lá. O terceiro científico que eu fiz no Rio de Janeiro, na MAB, fica na rua Riachoeiro, mensalidades adiantadas, bons exames. Então, eu tinha que fazer o científico, você pagava a anuidade lá e pronto, já passava. E ficava realmente fazendo o cursinho. eu fui para o COS e me matriculei no curso de engenharia, ainda pensando naquilo de que eu fiz em coxinha. Um dia, eu tinha, depois de três meses estudando lá no cursinho de engenharia, eu tinha que comprar um livro de geometria analítica e, no final do corredor, tinha lá uma biblioteca, uma livraria. e eu fui lá e vi escrito na porta arquitetura. E logo perguntei para os caras, mas o que é aquele negócio de arquitetura? Eu já tinha ouvido falar da arquitetura, etc., mas eu não vi essa ligação. Aí que me explicaram, e imediatamente fui fazer arquitetura e descobri o que era arquitetura. passei no primeiro vestibular, porque eu tinha um estudo até o científico muito bom e ainda mais com aquele cursinho. Pois bem, com essa história que eu estou contando aqui para vocês, eu contei para meus filhos, meus irmãos, meus primos, enfim, hoje, na minha família, somos 22 arquitetos. Eu fui o primeiro por conta de não saberem o que é a profissão. Entenderam? Então, eu acho de máxima responsabilidade, Paulo, dessa coisa que você diz aí, a gente transmitir a figura do arquiteto na sociedade, o que realmente ele faz, que não é apenas o bonito, ou não é apenas saber construir, não é apenas reserva técnica. E agradeço muito por ter a oportunidade de dar esse depoimento, porque eu achei interessante de falar isso para os meus filhos e irmãos que se tornaram arquitetos e bons arquitetos. Bons, para você ter uma ideia, meu filho, o meu filho caçula, vai fazer 200 casas na Flórida, meu filho caçula, meu filho mais velho, já está quase doutor em arquitetura hospitalar, braço direito e esquerdo, e vivemos felizes. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Aproveitou e fez uma propagandazinha da empresa familiar e assumiu a idealização da cueca-cofre. Obrigado, Celso. Para esclarecer, essa cueca era feita pela minha avó, costurada, da máquina Singer, era isso. Vamos lá, colega Anderson Amaro, na sequência, o colega Ricardo. Bom, boa tarde a todos. Parabenizar o Paulo pela apresentação e toda a equipe pelo material apresentado. Dizer que em uma das lâminas da apresentação, nós podemos observar a questão da reserva técnica e os clientes falando a respeito disso. Eu acho que nós devemos bater maciçamente nessa campanha, basicamente, com relação à clientela. O profissional, ele não vai se autodenunciar. E acho que vamos ter casos com relação à questão dos fornecedores, como que nós tivemos nas plenárias passadas, que vão ser casos raros. Então, assim, bater maciçamente na campanha com relação ao cliente para ele saber que esse valor da propina, da reserva técnica, da comissão, quem está pagando é ele. Isso eles não sabem. se ele acha que o arquiteto vai lá e propõe para ele um ou dois presos, faz uma cotação, e no final, se ele fechar com um daqueles lá que ele já tem um acordo, ele vai receber um determinado valor, ele acha que o fornecedor vai tirar do lucro dele, mas não, ele vai agregar, entendeu, o valor do produto. Então, acho que a gente tem que trabalhar maciçamente na campanha, conscientizando a clientela de que esse valor vai sair do bolso deles. Eles estão pagando o projeto e estão pagando a reserva técnica. Basicamente é isso. É bom falar isso porque toda plenária a gente fala sobre a reserva técnica. Então, a gente vê que isso é um problema mesmo, é uma coisa que está embrenhada, é uma questão cultural mesmo na nossa profissão. Não só na profissão. O Brasil vive uma crise ética. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco isso nessa conscientização da clientela. satisfeito. Obrigado. Obrigado, Anderson. Colega Ricardo, na sequência, o colega Janot. Alô, alô. Bom, eu estava aguardando ansiosamente para ver o resultado da pesquisa, para perceber quais os caminhos que o Conselho tem que tomar para poder reverter o quadro da percepção que a sociedade tem da nossa profissão. E o primeiro apontamento que eu fiz aqui é que o arquiteto está sendo confundido com o pedreiro. Quando se fala em construir e reformar, a primeira imagem que vem é do fulano lá na obra mexendo na massa, enfim, não é o planejamento, não é o projeto, não é a concepção do todo. Então, tem que mirar um pouco nesse alvo também para a sociedade entender qual é o papel do arquiteto. Segundo, através da pesquisa, meus parabéns pelo desenvolvimento, se percebe um total desconhecimento do valor do projeto. Não se tem uma percepção que é importantíssimo iniciar através do conhecimento e não da forma prática. Então, a percepção do valor do projeto também me chamou a atenção que não está sendo considerada com a sua relevância. Também identifiquei aqui que tem um reconhecimento da real importância do arquiteto. Reconhece, mas não sabe o que ele faz. Então, talvez, a imagem do profissional de arquitetura, no primeiro momento, a sociedade vê como um profissional qualificado, mas não sabe o que ele faz. Também, até que ponto isso é importante para a nossa profissão. e fazendo um contraponto ao que o colega anterior, Anderson, comentou, há uma certa normalidade no entendimento da cobrança de RT. Se isso é bom, se é ruim, eu não queria fazer juízo de valor nesse momento, mas cabe a reflexão de como vamos abordar esse assunto. Como que nós vamos atingir a sociedade e os profissionais e também a indústria e os lojistas de forma a acabar com essa cobrança, enfim, com colocação acima dos valores estabelecidos. Porque a pesquisa nos mostrou que os entrevistados reconhecem que acontece na prática e em muitos dos casos nem se importam desde que o benefício lhe seja proporcionado. Então, tanto faz pagar um pouco a mais na loja que o profissional indicou se o produto é de qualidade, se vai atender a sua necessidade e tem um preço justo. Então, cabe também uma reflexão. E, finalmente, externar que a campanha que o CalBR vem fazendo está na direção certa. Porque tudo que foi apontado ali é o que já vem sendo trabalhado, discutido e foi apontado. Então, acho que, mesmo antes da pesquisa ter sido publicizada, já estamos no caminho certo. era isso. Obrigado, Ricardo. Diego Acelso, questão de ordem. Eu gostaria de ter um conhecimento no que realmente foi apresentado. Nós estamos tomando um mundo de discussões sobre o que é essa apresentação e a importância da população sobre saber do que é a arquitetura. Na verdade, o que eu disse não era nada sobre a questão sobre não vamos ganhar mais e não somos reconhecidos mais. O que eu quero dizer é que nós temos que esclarecer às famílias que a nossa profissão é isso, o mundo superior da profissão e as pessoas saberem que pode escolher a arquitetura para ser um profissional dela. Eu acho que é nesse campo que nós deveríamos discutir. Foi bem compreendido, sim, Celso, sem problema. Vamos lá, pela ordem, colega Janot, na sequência, colega Lana. Eu, antes de... Depois eu devolvo para você, para você comentar o que está sendo posto aqui, está bem? Obrigado, Janot. Eu, antes de fazer algum comentário, exatamente, se o seu trabalho foi exposto, eu queria manifestar que, publicamente, a minha alegria e satisfação de ver o pronunciamento do Cláudio, que me trouxe à mente uma passagem que aconteceu comigo na década de 70, quando eu estava trabalhando em urbanismo na França e tive a oportunidade de conhecer Jorge Candelis, que era um arquiteto do Grupo 10, trabalhou com Le Corbusier, e ele, eu era um arquiteto jovem, e ele me disse, assim, numa forma coloquial, muito semelhante ao que você está trazendo para nós agora, como ensinamento, ele disse, Janot, eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que, antes de chamarem arquitetos, urbanistas, geógrafos, para fazer uma cidade, tinham que chamar dez poetas, botarem o cara em uma sala e deixarem eles falar à vontade sobre a cidade, depois a gente entra destrinchando o que ele diz. Eu acho que o seu comentário abre exatamente essa questão, eu acho que é a sua colocação, Cláudio, Celso, desculpe, ela está emprenhada de poesia, ela está emprenhada de sensibilidade, eu acho que é isso que nós, aqui no CAL, precisamos não perder de vista. Dito isso, eu acho que a nossa pesquisa, ela é uma sequência de duas etapas, uma etapa quantitativa e uma etapa qualitativa. o que disso resulta para nós todos aqui é que uma pesquisa não é, no meu modo de ver, uma pesquisa não é um fim em si mesmo, ela é uma reflexão, ela é uma informação e que exige necessariamente uma reflexão. Eu acho que o que nos foi trazido agora e exposto para nós é uma informação, nos compete agora, nos debruçar sobre essa informação sem maiores precipitações e olhar com seriedade, com profundidade, cada ponto disso, para tentar verificar, não friamente, nem superficialmente, mas o que ela traz no fundo, no bojo de cada um desses itens que é a que estão sendo colocados. Senão nós vamos sair daqui com soluções sutis, soluções talvez superficiais, também como uma própria pesquisa geralmente o é. Era essa a recomendação que eu trago à reflexão dos nossos colegas conselheiros, que peguem isso, independente dos meios, dos trânsitos normais, procuram em cada um no seu canto, olhar isso com seu olhar crítico, com seu olhar atencioso, para que a gente possa, daí, desdobrar em novos documentos, em novas coisas que possam servir à nossa sociedade. Esse é o objetivo do CAU. Obrigado, Janão. Colega Lana, na sequência, o colega Anderson. Bom, a pesquisa me traz algumas coisas que, quer dizer, na verdade, a gente já vem trabalhando com essa realidade, mas ela põe a gente de frente sem escamotear uma verdade. A gente não é conhecido. E o fato da gente não ser conhecido e não ser útil, porque, tecnicamente, quem constrói e quem faz é o engenheiro. A gente fica quase como o decorador. Então, a gente não serve para a construção, a gente serve... Então, por que para o médico, por exemplo, a RT é grave? Porque a sociedade precisa do médico. Por isso, ela não pode cobrar, porque ela já cobra o serviço. Agora, nós não, nós servimos uma parte da sociedade apenas, uma parte que pode pagar, então, a gente pode cobrar um adicional, não tem problema. então, nisso, assim, eu acho que a gente tem trabalho demais. E esse depoimento do Celso me mostra a importância, porque é aquilo, é sair do interior, sair do desconhecido e se tornar conhecido. Nós precisamos fazer isso como classe, nos tornar conhecidos, mostrar a que viemos, mostrar a nossa importância, claro que isso faz parte de um processo do qual nós fizemos parte de uma classe, anos a fio, sem ter o nosso lugar, mas a gente tem que se mostrar conhecido. É poesia, mas é uma poesia concreta. Enquanto a gente não se tornar conhecido e não se tornar importante, se a gente atende uma parte ínfima da sociedade e uma parte que pode pagar, a gente pode ser corrupto. A gente pode até receber um pouquinho a mais, não tem problema nenhum, a gente recebe de duas fontes. Agora, se a gente é importante, enquanto profissional, se nós temos um papel social dentro da categoria, aí nós não podemos, porque o médico não pode, por quê? porque ele é entendido pela sociedade como um profissional importante, um profissional que as pessoas não podem abrir mão dele. Então, se elas não podem abrir mão dele, ele não pode receber duas vezes, porque o pobre precisa dele. Agora, o pobre não precisa da gente. As pessoas constroem com engenheiros, com pedreiros. Então, a gente vai ter muito trabalho pela frente, pouco trabalho, não. Porque nós temos que nos tornar, antes de mais nada, importantes, socialmente importantes. Mostrar para a sociedade que planejamento é construir cidade e que as cidades estão com problema de enchentes, estão com problema de desmoronamentos, porque elas não estão sendo construídas de forma correta. E construir um edifício é construir cidade, porque o edifício faz barreira aos ventos, à insolação, aumenta o problema das doenças. Então, nosso papel, a pesquisa me põe de frente para uma questão muito grave na nossa profissão, como nos tornar conhecidos. Obrigado, Elana. Temos inscritos aqui os colegas Anderson, Luciano, Heitor, Renato e Maria Elisa. Colega Anderson, na sequência, o Luciano. Bem, colegas, eu tentei aqui fazer um arrasoado sobre essa apresentação, esse tema, enfim. eu acompanhei um dos grupos de enfoque que aconteceu, se eu não me engano, o primeiro, Paulo, em São Paulo, classe AB1. É isso? De uma forma geral, se a gente pegar tanto a quantia quanto a quali, a impressão que a gente tem, a gente tem informações interessantes, mas a gente tem uma sensação, é inevitável a sensação disso, isso eu já sabia. E qual é a importância de uma pesquisa com essa sensação? É exatamente a certeza de um trabalho científico. A pesquisa nos dá a certeza de um trabalho científico e daquelas impressões que a gente tinha e não tira dúvidas de outras. Hoje nós podemos agir com certeza científica em qualquer campo que a gente vá atuar no esclarecimento, na divulgação para a sociedade, para o profissional, acerca dos assuntos que estão aí. É isso? Por isso que foi contratada a pesquisa, para se conformar, para se ter certeza de algumas impressões, inclusive. E a primeira delas é essa mesmo, a sociedade desconhece o papel do arquiteto, a que aparece mais latente em relação a isso. Mas a sociedade também, quando conhece o profissional, o qualifica bem. Também é outra certeza que a pesquisa, que é uma outra informação que a pesquisa nos dá com muita clareza. Nos qualifica muito bem. Não há vírgula na prestação do serviço do arquiteto, o que, para mim, é surpresa. Não era uma certeza para mim. Não há vírgula. Nós somos competentes para a sociedade brasileira. Somos competentes. também nos traz uma informação que a gente já percebia e cientificamente comprovada, que é um buraco enorme, enorme, entre a necessidade que a população tem a partir dos seus problemas com obra, com projetos, esses problemas cotidianos que hoje aparecem muito claramente na Qualy, com a solução que está conosco. Há um buraco enorme e que esse buraco eu preciso chamar de mercado. Que, ora, nós não, alguns, parece que nós não queremos agir nesse mercado. Ou por falta de competência em determinado momento, ou por simplesmente não ter formação, não querer se envolver com isso, eu vou usar o meu outro tempo em seguida, por favor. Sobre a reserva técnica. Eu não tenho dúvida, pelo que eu assisti em São Paulo, não tenho dúvida, a sociedade não alcança o problema ético da reserva técnica. Não alcança. Na minha opinião, eu vi o desenvolvimento do grupo em São Paulo, o grupo AB, a sociedade não alcança, esse é um problema de fundo da sociedade brasileira. Comissão é algo normal, está sendo tratado como algo normal do ponto de vista da sociedade brasileira. Ela não alcança, simplesmente não alcança o problema ético. Se você está recebendo uma comissão e não me lesou, o trabalho está feito, por mim tudo bem. É triste, mas é isso que a sociedade brasileira acha desse tema, e eu tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo, porque eu estive lá e as perguntas foram feitas com muita clareza com relação a isso, a esse grupo que estava sendo feito, e muito provavelmente deve ter sido repetido nos outros grupos dos outros estados que foram feitos também. ela não alcança. Nós não podemos ir para esse debate apoiado de que a sociedade vai gritar ao nosso favor. Não vai. Na minha opinião, não vai. Ela não alcança o problema ético que nós estamos querendo mostrar. Agora, obviamente que o Conselho precisa se demonstrar contra essa prática, porque nós entendemos o problema ético da reserva técnica. que não é com o cliente. Talvez por isso ela não se alcance. Ela não alcance. É com a profissão. O problema é ético e eu já tive a oportunidade de escorrer esse pensamento aqui numa outra plenária. E até porque o Conselho é a salvaguarda da parte da sociedade que se sentir lesada e ela ter aonde recorrer. Mas, para isso, nós precisamos comunicar muito bem. porque, de novo, a nossa imagem com a sociedade brasileira é de que nós somos muito legal. Comunicar isso a ela é uma tarefa de fato muito interessante, porque também nós não podemos dizer para ela que nós não somos legais. Porque nós somos legais. esta imagem ela está muito bem colocada. Há uma credibilidade na prestação do serviço do arquiteto. E a outra coisa que fica para mim é o seguinte. Isto nos dá uma informação muito interessante que é um campo enorme, enorme, diversos assuntos, para que o conselho possa agir em prol da profissão na divulgação do que a profissão representa para a sociedade, representa porque o trabalho do arquiteto representa. Há um desconhecimento e há, por isso, no meu entendimento, um campo enorme para a comunicação trabalhar. Há elementos fundamentais que darão precisão no trabalho da comunicação do conselho na hora de desenvolver uma campanha acerca da nossa atuação na sociedade. Vamos lá. Colega Luciano, na sequência, o colega Heitor, Renato, Maria Elisa, Alex. Eu vou sugerir que, na fala do Luciano, os colegas que quiserem se inscrever, se inscrevam para a gente poder calcular aqui o fim do serviço. Nós temos também um horário marcado em seguida do secretário de gestão aqui de Brasília. Por favor, Luciano. Presidente, colegas, tem aquela, aquele ditado de quem não é visto não é lembrado. Nós somos pior que a gente, nós não somos nem conhecidos, que dirá ser visto. Então, quando a gente, quando eu falava, nós estamos há quatro anos no nosso conselho, e quando eu era ainda conselheiro estadual, eu também falava isso. Então, eu fico feliz porque parece que toda a gente está levantando aquela placa, ah, eu já sabia. Parece que é isso que a gente está vendo. E a gente está batendo na mesma tecla sempre. Ou o nosso marketing está totalmente errado, o jeito de se fazer, o jeito de se comunicar. Eu sempre, lógico, vocês me esculhambaram já várias vezes, porque nós vamos fazer propaganda para nós mesmos na revista U? Pelo amor de Deus, só a gente que lê a revista U. Falando com o próprio espelho, é isso que a gente quer ser conhecido, reconhecido. E o cao? 14% induzido, né? E quando não é induzido? O que é cao? Até hoje me perguntam, e eu fico triste quando eu tenho que responder o que é o cao? Depois de quatro anos do nosso conselho. Então, dá tristeza, sinceramente, dá tristeza. Então, o que a gente a partir de agora, presidente e conselheiros, qual é o rumo que a gente tem que tomar? E urgente. Ou a gente vai esperar mais quatro, aí a gente fica pensando na... gastando maior grana, no caso, pensando nada contra, mas fazendo... Ah, em 2020 vai ter a conferência internacional. E hoje? E hoje? A gente está pensando lá em 2020 e que vai conferência internacional e é legal e não sei o que... Ninguém sabe quem é a gente, caramba. Sabe, eu estou cansado de falar isso, falar isso, e eu sou sempre o chato. Sou chato lá no Mato Grosso, sou chato aqui. E aí, assim, então, a plaquinha A, eu já sabia. Então, qual é o próximo rumo? O que a gente tem que fazer? Porque não é possível. Toda reunião a gente fala disso. Toda reunião fala de reserva técnica, toda reunião fala nisso. E o que o Anderson falou, certo. A sociedade vai nos apoiar? Não. Eles nem conhecem a gente. Como é que a gente, com que moral que a gente não é, com que 14% nos conhece, a gente vai chegar e falar assim, não, a partir de agora isso é errado. Isso o quê? Que prestígio a gente tem em relação à sociedade, se nós não somos conhecidos por ela, para a gente falar que, a partir de agora isso é crime. Desculpa, tem coisa errada nisso aí. Colega Heitor, na sequência, colega Monato. Bom, colega, acredito que eu particularmente estou meio em choque com a quantidade de informações que a gente teve aqui. Algumas que a gente já imaginava que aconteciam. Outras até certo ponto, que é muito surpreso. Mesmo correndo o risco de fazer alguns comentários precipitados, porque eu acho que isso merece realmente uma reflexão sobre todos os pontos que foram abordados na pesquisa. Eu gostaria de fazer três pontos, de fazer um comentário muito breve. O primeiro é sobre a questão da comunicação. Eu lembro que no censo, nós fizemos, foi surpreendente para a empresa que chegou no resultado do censo, que a maior preocupação dos arquitetos era com a falta de valorização do seu trabalho, diferentemente de todas as profissões que falavam da remuneração, etc. E agora a gente percebe que não tem como a sociedade valorizar aquilo que não conhece. Então, a sociedade não conhece o trabalho do arquiteto, não conhece. O CAL já tinha feito comentário na reunião passada, em função das tratativas sobre a 51, o CAL é muito pouco conhecido e, até certo ponto, é justificado. Agora, a gente precisa realmente fazer uma análise profunda dessa questão da comunicação e ver que a solução não está só em campanha. A gente precisa realmente ver a origem do que está faltando para poder a gente, então, trabalhar nesse ponto. Outro ponto que me parece bastante importante, e esse com maior profundidade, que envolve uma complexidade bem maior, que é essa questão da relação do projeto e a obra. Está claro, pelo menos nessa primeira leitura que eu faço da pesquisa, do resultado, é que o cliente quer a solução, a solução é a obra. A solução não é um projeto. O projeto, ele só se justifica se ele gerar uma obra, se ele for parte da solução do problema, que o problema é a obra, a obra pronta. Então, se a gente insistir, insistir em ter o projeto como papel pintado, bonito, bacana, que enche os olhos do cliente, mas que não resolve o problema do cliente, que é a obra pronta, o cliente precisa entender isso. E aí, tem questões que passam desde a formação, que a gente precisa avaliar, porque a obra foi zero na pesquisa. Quando se fala em obra, a população nunca relaciona com o arquiteto. Mas tem algumas contradições nessa questão. O Sical, por exemplo, ele dá um percentual muito grande de participação dos arquitetos em obra. Execução, se não me engano, é 30%. Então, é uma quantidade muito grande de IRT que é feita por arquiteto, proporcionalmente ao que nós fazemos. Então, essa também é uma questão que me parece que a gente precisa se debruçar muito profundamente sobre ela e que pode dar um novo rumo à nossa profissão. Eu não vou usar outro tempo, só para completar, um outro ponto que eu acho que também é fundamental a gente trabalhar é a questão do valor do projeto de arquitetura. Isso não está claro nem para os arquitetos. Nem para os arquitetos isso está claro. Isso é uma confusão sem fim. Essa tabela de honorários, com muito sacrifício, nós discutimos, elaboramos, ela, na grande parte do Brasil, isso é a letra morta, não está sendo aplicada. Ao mesmo tempo, veja só como essa equação é difícil. Os arquitetos reclamam, e com razão, que são muito mal remunerados. E, para a população, os arquitetos, é um custo muito elevado. Então, o arquiteto se acha barato, e para a população, no popular, se acha que ele é muito caro. Então, como a gente vai chegar a uma equação de solucionar esse problema? Ao mesmo tempo, a meu ver, me parece que existe uma indicação, que é, quando se fala na relação de projeto com custo de obra, quando se fala lá em 10%, eles começam a achar razoável. Talvez a gente tenha que fazer um esforço muito grande de, de alguma forma, de alguma forma, tentar expressar a questão da remuneração remuneração relacionada a um percentual. É o que acontece com os corretores de imóveis e com os advogados, principalmente. Todo mundo sabe quanto vai pagar um advogado por uma causa, e todo mundo sabe qual vai ser o percentual do corretor de imóveis na negociação de qualquer empreendimento. É claro que nossa atividade, ela não é tão simples, ela não é única. Mas aí eu acredito que a gente vai ter que fazer um esforço de relacionar, fica mais fácil para o cliente ele entender quando se fala... Nos meus clientes, fica muito mais fácil eles entenderem quando a gente fala, faz essa comparação, do custo do projeto em relação ao custo da obra. E aí eles aceitam com mais tranquilidade a questão do valor do projeto da arquitetura. Bom, então é isso, a princípio. Obrigado, Vitor. Colega Renato Nunes, na sequência, colega Maria Elisa. Obrigado, Vitor. Bom, eu não sou tão pessimista assim. Eu acho que a gente está tendo diante de nós um estudo interessantíssimo que a gente não pode desvincular como uma etapa dentro de um processo tão antigo que desvirtuou muito do papel do arquiteto na sociedade. Nós sempre lutamos contra isso, e nunca conseguimos, porque fazíamos parte de uma autarquia da qual nós não tínhamos o poder do volante, do domínio. Então, houve esse processo de afastamento da profissão em relação ao crescimento das cidades. Eu queria tocar em dois pontos. Eu não consigo imaginar nunca nenhuma ação nossa do CAO, sem ver esse movimento todo, que vem de 1933 até hoje, e vai até o 2020. Que bom que tem o Congresso 2020 aqui no Brasil. Isso vai capitalizar uma energia importantíssima em relação à nossa profissão, porque vai ser um cenário internacional. Não há por que a gente se atemorizar ou questionar isso. Vamos trabalhar isso a nosso favor. Então, nesse sentido, eu não posso dizer que esses elementos que foram expostos hoje nessa qualitativa tivessem sido surpresa para mim. Não foi. Acho que para poucos pode ter sido. A gente convive com isso no dia a dia há muito tempo. Agora, não dá para pegar agora, que nós temos a primeira pesquisa que foi excepcionalmente importante, a quantitativa. Então, eu queria pedir para a presidência, para os colegas, que isso fosse disponibilizado as duas pesquisas no computador para o nosso estudo. para, quando a gente vier em uma outra oportunidade, já ter amadurecido os vínculos e as conexões entre essa realidade qualitativa e os pontos de sinapses com a outra pesquisa. É daí que nós vamos tirar alguma coisa que alcance uma proposta. Então, eu queria pedir para o presidente, que, pelo menos para mim, ou sugiro que seja para todos, que mande, disponibilize no computador, as duas pesquisas, como elas estão. E cada um de nós vai saboreá-la e digerí-la como melhor a prover. O outro ponto que eu queria mencionar é a questão da RT. Eu tive a oportunidade de fazer essa semana, a pedido do CAL São Paulo. Eles vão, na próxima edição da revista, ter uma reportagem sobre reserva técnica em função daquela polêmica toda resultante daquele processo de São Paulo, do qual eu fui o relator inicial. Isso era uma série de perguntas, e eu respondi e foi para lá ontem. Acho que a revista deve sair nos próximos dez dias. Mas, fazendo a análise das perguntas que me fizeram, e já convivendo um pouco com o desdobramento dessas repercussões, me pareceu alguma coisa nova do ponto de vista do entendimento disso. Primeira coisa que me parece, em função das perguntas que vieram, é que reserva técnica não é, não tem o menor significado ético para a sociedade. É um jogo entre profissionais. Para o comprador, isso não quer dizer nada, ser ético ou não ético. Ela é ética na relação entre nós, profissionais. Por quê? Se o comprador vende, se o vendedor vende pelo preço que pediu, o arquiteto que apresentou recebe o 10%, e o comprador paga o preço que foi pedido. Quem perdeu? Perderam os arquitetos que não ganham comissão, porque a comissão que foi cobrada e não foi feita em favor do cliente, essa comissão roubou a possibilidade dos honorários profissionais de outros. Quer dizer, a reserva técnica substitui a cobrança de honorários. Grandes escritórios vivem de reserva técnica. Essa prática gera muito mais recursos do que o suor de cobrar uma tabela, o suor de cobrar uma tabela. Então, eu só queria chamar a atenção que reserva técnica é agora um tema que começa a tomar conta. Nós temos que nos preocupar primeiro em corrigir isso em relação à nossa própria profissão, os arquitetos, os estudantes de arquitetura, e a questão da pesquisa. Eu peço, então, reitero o pedido de receber as duas. Ok. Obrigado. Obrigado, Renato. Colega Maria Elisa, e depois, para concluir, o colega Alex. Maria Elisa, por favor. Acho que a pesquisa traz para a gente dados que são importantes e que orientarão, como já começaram a orientar as ações, e os colegas que me antecederam abordaram alguns aspectos. Eu queria tratar de dois e depois de um que me preocupa muito. Primeiro, o Anderson fala que nós somos competentes, que a sociedade reconhece a nossa competência. Eu me lembro de uma professora da universidade, quando eu disse que vinha para uma reunião da comissão de ensino, ela falou que é importantíssimo, é inútil, mas é importantíssimo. Então, eu sinto que a gente fica um pouco nesse quadro. Nós somos importantíssimos, mas ninguém precisa. Por outro lado, o Heitor falou uma coisa importante, que é a obra que resolve. E aí, o outro companheiro tinha dito que nos comparam aos pedreiros. Eu adoraria ser comparada a um pedreiro, porque o pedreiro é aquele que você chama quando você tem um problema. Ele vai lá e resolve o seu problema. Às vezes, você não precisa do pedreiro. Às vezes, você não precisa do pedreiro, mas a imagem é o profissional que virar e vai salvar a pátria. O dia que a gente foi isso, está maravilhoso. Eu imagino, agora já o aspecto que eu queria abordar, é que a gente precisa distinguir o tipo de público com que a gente lida. E eu acho que nós temos quatro tipos de públicos que a gente vem identificando. O cidadão, que é a imagem que a gente precisa passar é, de fato, aquele que resolve o problema cotidiano, aquele que é capaz de fazer a vida melhor desde a reforma da cozinha até não sei o quê. O gestor, que é um grande pepino, quer dizer, o gestor precisa, o gestor público, o gestor privado, precisa conhecer a importância da gente como aquele que qualifica e que gera credibilidade no que é feito. o financiador, que a gente tem que ser aquele que otimiza o dinheiro investido ali, e o fornecedor, que a gente tem que ser o profissional que exige e faz melhorar cada vez mais o padrão da indústria. Do ponto de vista do financiador, eu quero retomar rapidamente um tema que tem me preocupado há muitos anos, que é o fato de ser financiado, por exemplo, pela Caixa Econômica através do ConstruCard, um material de construção sem ter responsável técnico. Ora, se tivesse no Brasil um programa de financiamento da Caixa em que o cidadão pudesse, com um cartão de crédito, comprar o que ele quisesse de remédio, por exemplo, para pressão, ansiolítico, antibiótico, sem precisar de receita médica, quer dizer, eu vou lá, compro um kit para viver eternamente, sem problema de pressão, sem nada, e sem ter um médico, isso ia ser um escândalo. E o ConstruCard é isso. Qualquer profissional, e é impressionante, eu estou lendo aqui, você pode comprar qualquer tipo de material, por exemplo, além de armário embutido, piscina, elevador, aquecedor solar, aerogeradores, equipamentos de energia fotovoltaica, quer dizer, toda a estrutura da sociedade, desses quatro tipos de público, entende que a arquitetura é atividade de leigo. Qualquer leigo pode fazer. se a gente não se tornar essencial, a gente não altera nisso. Eu acho que a gente precisava diversificar a frente de apresentação do arquiteto. Obrigado, Marilisa. Colega Alex. Eu gostei muito de ver a pesquisa qualitativa sobre as representações sociais da nossa profissão, mas eu fiquei muito apreensivo com os resultados, no primeiro momento, porque me pareceram extremamente esperados. De certa forma, se a gente for, sei lá, voltar, pensar nos debates da década de 90, sei lá, eu fui da Fenea, por exemplo, eu não posso dizer que a gente, na Fenea, em 89, 90, que foi a minha gestão da Fenea, nós tínhamos essa mesma discussão sobre a visibilidade, a ausência da obra, então essa ideia de que a gente ficou flutuando nessa superfície que nos traz, ela é inquietante. E se eu penso por outro lado, eu era vice-presidente do CAL, do Maranhão, e participei de um fórum de presidentes, quando o Roberto Pi fez uma apresentação de dois anos, o que tinha acontecido com as RRITs no Rio Grande do Sul, acho que em 2013, e era visível quanto nós, pelo Conselho, fazíamos diferença nessa, já no sentido que nós estamos fiscalizando, no crescimento da execução de obra, no crescimento dos projetos de instalações, quer dizer, quanto nós crescemos naqueles dois anos, quanto ele apresentava um crescimento, uma mudança no registro de responsabilidades, que eu não consegui ver ainda, talvez, pelo extrato que foi trabalhado da sociedade, um número muito pequeno dos que realmente foram assessorados, foram engenheiros ou arquitetos, que é totalmente, não é um problema da pesquisa, é um problema da nossa conjuntura, da nossa estrutura do país, não foi perceptível essa entrada, eu tenho um projeto agora, e o cliente chegou para mim, fiquei muito surpreso de chegar um fiscal do CAL na obra e de perguntar cadê, quem é o arquiteto responsável pela obra, quem é o arquiteto responsável pelo projeto de instalações, eu nem sabia, ele tem engenheiro que constrói, que cuidou de todos os projetos, mas eu fiquei surpreso que o arquiteto chegou aqui cobrando isso, não tem engenheiro, então, essa já é uma mudança, talvez ainda imperceptível em relação a esses estratos e ao fato da representação social. Então, para concluir, eu acho que também é importante salientar que o que está além das ideias de força, quer dizer, quando a gente vê só a ideia de força, a gente tem a sensação de que está, que a gente já conhecia, mas aí, quando vê a ideia do pedreiro, a ideia da RT comparada ao mensalão, quer dizer, existem outras nuances que talvez não foram muito valorizadas na pesquisa, mas que nas falas, elas que são importantes quando a gente trabalha com a representação social, não é a ideia à força, porque a ideia à força ela é o senso comum, que a gente, de certa forma, já sabe, é o que está nas entrelinhas, é o que está mais subjacente. Obrigado, Alex. Colega Napoleão. O fato foi uma apresentação extensa e, assim, o tempo para reflexão também é curto, nós fizemos aqui uma primeira experiência, um primeiro impacto com essa pesquisa. Bom, eu tinha uma proposta de encaminhamento. A minha proposta é que essa pesquisa fosse encaminhada às comissões e cada comissão na sua reunião colocasse em pauta e visse em que aspectos percebeu, como é que interpreta, como é que vê, para daí os coordenadores, logicamente o Conselho Diretor, trazer essas contribuições para uma articulação de uma estratégia. Uma estratégia nossa não é apenas uma estratégia de comunicação, tem que ser uma estratégia de política, de ação. A comunicação faz parte. Mas eu creio que é interessante que a gente tivesse nas comissões este trabalho de fazer esta avaliação mais minuciosa e aí colocar seus pontos de vista e aí vamos chegar assim à busca de um rumo. O que fazer doravante? É isso. Obrigado, Napoleão. Antes de devolver a palavra para o Paulo, eu gostaria de fazer também alguns rápidos comentários aqui. Além de tudo que já foi dito, que eu acho que que já nos aponta aí alguns caminhos. Inclusive, o que popularmente a gente já sabe e ouve é que o primeiro requisito para se resolver um problema é conhecê-lo. E acho que nesses três anos e meio de conselho, nós temos nos aprofundado muito no conhecimento da nossa profissão, tanto o que os arquitetos acham da profissão, dificuldade eles passam, o que eles apontam como soluções e tudo que nós obtivemos no nosso censo. Nós ouvimos a categoria inteira. Agora, estamos com a informação aqui do que, do modo como a sociedade nos vê. Então, que distorções existem, em que pontos nós somos fortes, que estereótipos nós temos que corrigir, que vantagens nós devemos enfatizar. Então, acredito que após uma análise mais aprofundada e com o apoio, naturalmente, dos que conhecem a ciência, da comunicação, da propaganda, da divulgação, do esclarecimento público, nós vamos poder ter uma ação mais forte. Lembro que ainda falta a terceira etapa, que essa também acho que vai nos apontar um pouco melhor o, vamos dizer, que evolução nós vimos tendo conversando com os formadores de opinião, que são pessoas mais informadas, que captam mais o que está acontecendo na sociedade, que poderão também nos dar alguma direção do amanhã, do que, vamos dizer, qual é a tendência para o amanhã, como é que eles nos enxergam. agora, me parece que há algumas direções que eu acho que é necessário a gente transitar, quer dizer, primeiro, esclarecer a importância do arquiteto para as pequenas obras. Vejam, essa visão, que foi muito criticada aqui, é uma visão muito brasileira da nossa profissão, é interessante que se você atravessa o rio ali, vai ao Uruguai ou vai à Argentina, é diferente a visão da arquitetura. Aqui ao lado, não estou falando em Europa ou Ásia ou América do Norte, aqui ao lado, a visão que se tem da profissão é muito mais importante e olha que eles não têm arquitetos tão importantes como nós tivemos, talvez até por isso, porque a arquitetura está muito voltada para o cotidiano. A arquitetura média, a gente já tem repetido isso, que a arquitetura média ali em Montevidéu ou em Boiânia dos Ásia é muito boa, não tem grandes saltos de arquitetura, grandes obras que impressionem, mas a média é muito boa, o cotidiano, o arquiteto é formado para aquele cotidiano, para aqueles problemas que ele vai encontrar de verdade após formar. Ele não estuda para fazer estádios, edifícios em grande altura e palácios, ele se forma para aquele cotidiano que ele vai enfrentar no dia seguinte que sai da escola e sabe projetar e executar. Ele sabe que é isso que a sociedade espera dele. Então, a gente precisa trabalhar um pouco e o Napoleão está com muita razão, quer dizer, a maneira como a nossa comissão de ensino vai ler isso, a maneira como a comissão de exercício profissional, cada comissão com seu olhar de especificidade, vai certamente fornecer mais material ainda para nós trabalharmos com especialistas. Eu vou tocar um ponto aqui que há muito tempo causa divergências. Veja, se por um lado, e aí eu gostaria até de ouvir o Paulo, a data folha, se for possível, hoje ou outro dia, se a nossa profissão já está muito considerada como algo de elite, algo assim que só se procura para obras maiores, para coisas mais... Imagine arquitetura e urbanismo. Quer dizer, eu sou arquiteto e urbanista, eu faço arquiteto... O senhor fala assim, eu não preciso de um arquiteto e urbanista, eu preciso construir minha casa. Ele passa a achar que é uma coisa mais complicada ainda e que efetivamente está muito longe do que ele precisa, está muito distante. Então, isso que o Gref chamava de redundância, arquitetura e urbanismo, quer dizer, talvez também complique um pouco talvez complique um pouco a visão que a sociedade tem de nós. Passa a complicar mais ainda. É algo a verificar, a apreciar com essas pessoas que conseguem enxergar isso melhor. Agora, eu estou muito otimista, eu acho que essas... Há coisas ruins, mas há coisas boas também, quer dizer, há uma... há uma visão, acho que mais majoritariamente positiva, principalmente a partir daqueles que já utilizaram o serviço do arquiteto e urbanista, o que até nos alegra com relação aos arquitetos mais jovens. É um percentual muito pequeno, mas desse percentual pequeno, 80% está satisfeita e procurará de novo. Isso, quer dizer, depois de 80 anos de nós estarmos em um conselho onde a visão da nossa profissão era muito difusa. Eu me lembro que nas discussões na época da criação do nosso conselho, eu mesmo costumava argumentar, nós estamos sendo empurrados para uma desnecessidade, quer dizer, as questões técnicas importantes ficam com uma profissão e para nós vai sendo deixado cada vez mais o fachadismo. Havia uma mistura, uma névoa, e que eu acho que nós já estamos conseguindo superar. E por isso que eu estou interessado na outra também. Porque, por exemplo, no Congresso Nacional, nós já temos sido chamados muito, muito, muito mesmo, sabe, Luciano? Muito. Já somos referência. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil já é uma referência para o Congresso Nacional. Dificilmente hoje acontece uma discussão lá que envolva a nossa área de atuação que nós não sejamos convocados, solicitados para depor e tudo. Então, acho que é lógico que não é um processo que se muda, não é algo que se muda da noite por dia, vai depender dos nossos sucessores, dos sucessores, dos nossos sucessores, mas eu acho que nós estamos num caminho certo e principalmente porque nós estamos partindo disso, de adquirir e acumular conhecimento, mais o conhecimento que vem através do SICAL, da ouvidoria, essa coisa toda, e, vamos dizer, vai nos reduzindo o risco de errar na aplicação dos nossos recursos, que não são tão grandes, na divulgação correta da nossa profissão. Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho do Datafolha e vamos nos aprofundar, certamente nós vamos precisar de algumas informações a mais do Paulo e do pessoal aqui. Eu vou devolver a palavra aqui para o Paulo, para ele, então, encerrar o... Ah, sim, o Fábio está querendo também fazer uma observação. Por favor, Fábio. Depois eu devolvo, viu, Paulo? Boa tarde a todos. Na realidade, o meu pensamento era exatamente nisso que você acabou de falar, que eu vejo muito positivamente essa pesquisa e a profissão do arquiteto, ela é antiga, só que a gente não pode esquecer que nós estamos há menos de cinco anos andando com nossos próprios passos. Antes, nós éramos direcionados. Hoje, nós estamos ditando o nosso caminho. Então, tudo o que nós estamos fazendo está sendo seguido por outras profissões. Nós temos menos de cinco anos e o nosso conselho, por exemplo, que é o que a gente precisa tomar como base também, é seguido por outros conselhos. A gente é reconhecidamente competente em questões políticas, questões arquitetônicas. E uma outra coisa que eu vejo, que é muito positiva também, é que nós precisamos entrar mais na área de obra. E obra é o caminho mais curto de reconhecimento de um trabalho de arquitetura. Entendeu? A população, inicialmente, ela dá muito mais valor à obra realizada do que projeto. Então, seja em qualquer cidade, eu acredito que os arquitetos devam entrar mais na questão de execução de obra. É um caminho muito interessante de reconhecimento do valor, reconhecido o valor. E outro ponto que eu acho que é importante é que nós devemos ocupar espaços, entendeu? Politicamente, inclusive, os arquitetos deveriam, a gente deveria fazer uma gestão muito grande para que os arquitetos ocupassem secretarias, entendeu? De estado, de município, para que a gente pudesse pulverizar essa filosofia da profissão do arquiteto. Obrigado. Ótimo, Fábio. Obrigado. Aliás, por falar nisso, temos dois colegas arquitetos, secretários e subsecretários de gestão do território aqui do Distrito Federal, já conosco. Em poucos minutos nós encerramos esse assunto aqui. Agradeço já a presença aqui do Luiz Otávio e do Tiago. Paulo, por favor, para encerrar o... Bom, só posso agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e me colocar à disposição para o que vocês precisarem em termos de interpretação dos resultados. Pelo que eu vi dos depoimentos aqui, eu acho que o caminho é esse mesmo. A pesquisa é uma fotografia do momento vocês têm aí um material bastante rico e acho que o que é mais importante, na verdade, é o que vocês vão fazer com esse material, como que vocês vão dar os próximos passos a partir daí. É isso que vai ser relevante. Acho que o pensamento correto, quer dizer, a forma de usar, acho que vocês têm que pensar também que isso, como um retrato do que está acontecendo, ele tem uma história, essa história, óbvio que está carregada aqui. A gente tem uma questão importantíssima no Brasil, que é a questão de educação, da dificuldade de educar a população de um modo geral. Isso torna muito mais difícil que as pessoas saibam todos os conteúdos que elas talvez devessem saber. Então, acho que isso é importante ter em mente que essa questão educacional, ela vem, ela está em pauta, ela é muito importante, mas ela não, ainda não, ela demora muito tempo ainda, vai demorar muito tempo ainda para ser bem resolvida, bem equacionada. Então, isso tem impacto para todos os lados, quer dizer, tanto na questão de como as pessoas lidam com os conteúdos que estão sendo apresentados, como também a complexidade da sociedade, a complexidade das comunicações como um todo, a quantidade de comunicações que cada pessoa recebe diariamente. Então, tudo isso torna muito difícil também para que as pessoas lidem com esse repertório tão vasto. Então, acho que ao pensar nessa, a gente sugere aqui alguns caminhos, mas tem que ser pensado com muito cuidado justamente por conta dessa situação toda que, na verdade, que todo mundo que vai para o mercado enfrenta, quer dizer, essa dificuldade de se comunicar, de fazer com que as pessoas entendam o que você quer dizer e isso é um aprendizado de, acho que, a atuação de vocês em todos os campos é muito importante, especialmente, talvez, na escola, de ver se tem uma ponta também para você poder fazer essa comunicação chegar também desde cedo para as pessoas. É isso. Bom, fica à disposição. Muito obrigado, Paula, você e a toda a equipe do Data Folha. Muito obrigado. Isso, e iremos adiante, vamos ter mais trabalho pela frente aí, mas agradeço muito mesmo, o trabalho vai ser muito importante para nós, certamente nós vamos precisar de algumas informações a mais, e os procuraremos também. Então, por favor, cumprimentem o restante da equipe também, e eu também parabenizo aqui o Júlio Moreno, o Leonardo, do nosso pessoal interno também, que se aplicou muito a esse trabalho. Então, muito obrigado a todos pelo trabalho. Bem, e como eu disse, já temos aqui conosco para a nossa pauta especial de hoje, já são cinco horas, cinco e cinco, os nossos colegas, o Tiago, Andrade, que eu convido para vir conosco, secretário de gestão do território aqui do Distrito Federal, e o colega Luiz Otávio, secretário adjunto, que é nosso convite. Obrigado. 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 Os colegas já estiveram aqui, os colegas conselheiros já conhecem o Tiago, arquiteto aqui de Brasília, que assumiu a secretaria de gestão do território, agora aqui no governo Hollenberg, e o Luiz Otávio, que está como secretário adjunto. Além desses dois colegas aqui, todos conhecem também o Alberto de Faria, que era presidente aqui do Calta, licenciado, que assumiu a subsecretaria, que trata exatamente de aprovação de projetos, essas coisas todas. Bem, essa discussão já... E o Gilson Paranhos, naturalmente, que assumiu a CODAB, a Companhia de Habitação. Então, é uma equipe de colegas nossos, atuantes nas entidades de arquitetura, e que participaram de muitas discussões, como as que nós continuamos tendo, e agora estão na oportunidade de atuar no executivo e ver a dificuldade, a corrida de obstáculos que é para se tentar colocar de pé uma ideia, por mais segurança que nós tenhamos nessas ideias. Na abertura, hoje, na leitura da pauta, já fiz um breve comentário sobre o assunto que o Tiago e o Luiz Otávio vão tratar aqui. Trata-se de algo que nós temos discutido aqui, quase todas as reuniões, isso de alguma maneira aparece, que é a questão da aprovação de projetos. Também, em discussões, em debates, que nós temos participado, igualmente, esse assunto aparece e eu levo a posição majoritária aqui do Conselho pela, vamos dizer, a reivindicação dos arquitetos de assumirem a responsabilidade sobre seus próprios trabalhos e não dividi-lo, não dividir essa responsabilidade com o analista, essa coisa, chegando, vamos dizer, a um limite em que parece que a cada projeto que a gente realiza, a gente tem que passar por um exame de ordem para mostrar que nós temos capacidade e competência para o exercício profissional. Comentei também que, para levarmos adiante essa proposta, que não tem nada de esdrúxulo, porque, se é pela questão da preservação da sociedade, então, precisaríamos também aprovar projetos de cálculo estrutural, aprovar projetos de fiações elétricas e de tubulações, enfim, de planos cirúrgicos, coisas assim. Mas, mesmo na nossa área profissional, observa-se que essas outras disciplinas que cruzam com a construção das cidades, apenas o projeto de arquitetura é submetido a esse tipo de questionário, que varia muito a depender de um analista para outro, quase que uma censura mesmo. E é óbvio que, para que nós possamos prosseguir nessa reivindicação, para assumirmos a importância que a nossa profissão tem, porque, se outro assume a responsabilidade por nós, se a prefeitura municipal assume a responsabilidade por nós, é óbvio que aí a importância do arquiteto vai decaindo, vai decaindo, porque tem outro que já vai vistoriar o trabalho dele, vai dividir essa responsabilidade, quando não assumir, como eu já vi em propagandas desse serviço, entregamos o projeto aprovado da prefeitura, você vai ver apenas o projeto de prefeitura mesmo, só aquilo que eles chamam de projeto arquitetônico. Bem, então, óbvio que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados precisará assumir sua responsabilidade também para fiscalizar a má prática, a prática ilegal, a burla, a legislação, essa coisa toda, então, é um trabalho que, para dar certo, seja aqui no governo do Distrito Federal, nas prefeituras municipais, o CAL dos Estados e o CAL Brasil, na sua função normativa, terão que estar muito atentos e exercer suas responsabilidades principais, estabelecidas em lei. Eu vou passar a palavra primeiro aqui para o colega Tiago, para ele conversar aqui conosco e encaminhar a apresentação desse trabalho que está sendo realizado aqui no governo do Distrito Federal. Tiago, por favor. Obrigado. Quero agradecer o convite, saudar todos os colegas e as colegas aqui presentes. É um prazer estar aqui, principalmente que nós estamos ainda, embora não tenhamos o novo código aprovado, nós estamos com ele finalizado em fase de audiência pública. Então, assim como estivemos aqui no começo da gestão, anunciando, inclusive, isso como uma das pautas, muito minha praia está aqui de novo dizendo que uma parte, talvez a mais laborosa, mais significativa, já está pronta, todos podem acessar para levar a debate nos seus respectivos estados e municípios, principalmente nos municípios, que é onde acontece essa gestão e aprovação de projetos, a minuta do nosso código, em breve estará, dia 5 de outubro, nós temos audiência pública, será fatalmente, como a nossa política de transparência e diálogo com a sociedade, fatalmente ela será mexida a partir de contribuições da sociedade, e agradecer aqui no plenário do CAU-BR ao CAU-DF que participou intensativamente dos debates, não só na comissão que foi criada para revisar e ajudar na escrita do código, que é a nossa CPCOI, que é a Comissão Permanente de Acompanhamento e Revisão do Código de Obras, como levando esse assunto periodicamente à plenária do CAU-DF. Então, esse é um trabalho que tem a presença muito séria dos arquitetos, não só pelo CAU-DF, mas também pelo IAB, e a nossa, digamos, entidade co-irmã, que é a Ucréia, bem como todos os setores da construção civil, então foram debates públicos, todos eles abertos, gravados, publicados, atas publicadas, e foram 24 reuniões de aproximadamente três horas e meia, quatro horas, cada uma delas, e isso condiz com o nosso espírito que é, dadas as necessidades, urgências e eventuais emergências, é substituir a ideia de atropelo, que é a ideia típica que o governo faz quando tem uma urgência, para uma ideia de intensidade. Então, em quatro meses, basicamente, do final de abril até agora, o final de agosto, começo de setembro, nós fizemos esse trabalho e hoje nós temos um código aí na faixa de 30, 40 páginas, de pouco menos de 200 artigos, e que pode parecer muito, ainda gostaríamos de ter um código mais enxuto, mas, dada algumas legislações inclusive federais, tem essa obrigação de ser um pouco mais detalhado e mais amplo do que eventualmente tínhamos concebido inicialmente. O contexto que nós pegamos aqui, eu acho que não difere da maioria dos municípios, e, pelo que nós já sondamos, o Luiz Otávio depois queria que até falasse da ida ao COZU do IAB, onde isso também foi debatido, pelo que nós sondamos, conversamos e mesmo pesquisamos, isso hoje é uma preocupação nacional. Hoje não, digo na última década, isso é uma preocupação nacional. O contexto que eu vou colocar aqui vocês provavelmente conhecem. Muito tempo de gasto na aprovação dos projetos, um contexto burocrático cada vez fica mais complexo, porque vem sendo acoplado de legislações federais, legislações, às vezes, fora da alçada tipicamente edilícia, arquitetônica e urbanística, que ela vem até, portaria do Ministério do Trabalho, que acaba alterando a disposição local de um código de obras, leis, ABNTs, que são periodicamente reeditadas, e legislações ambientais e assim por diante, isso vai realmente tornando a máquina muito complexa, muito imanuseável e muito rapidamente o arquiteto se torna desatualizado, sem nem falar do próprio arcabouço legislativo do município, no nosso caso aqui do Distrito Federal, rapidamente ele caduca. O nosso código é de 98, ou seja, 17 anos para uma lei estruturante não deveria ser considerado um prazo de lei velha, deveria ser um prazo bastante normal, a gente tem legislações mais importantes que vigem há mais tempo, por exemplo, a lei de parcelamento 6766, 6766, de 79, e ela tem sobrevida até os anos de hoje, e a legislação do código de obras não. Eu queria só passar rapidamente esse slide aí, que vocês vão ver o contexto, como a gente está entre especialistas, vai ficar muito rápido, muito fácil de visualizar. Isso é elaborado pela CAP, a subsecretaria, que é a central de aprovação de projetos, em dois meses, embora estivéssemos fazendo a revisão do Código de Obras, a equipe de duas subsecretarias da nossa secretaria fez uma consolidação do atual código. Por que uma consolidação? Aos moldes da legislação que se encontram disponíveis no site do Palácio do Planalto, você tem a lei mãe e todas as alterações acopladas no mesmo documento. Isso nunca tinha sido feito, e pasmem, o nosso Código de Obras 1898 sofreu 40 alterações. Você pode apertar Ctrl L e deixar em moda e a gente vai passando as páginas, porque essas primeiras são 40 alterações ou por outras leis, ou por decretos, ou por instruções normativas, notas técnicas, e assim vai. Vamos lá, que a gente pode passar. Isso aí são as etapas, por exemplo, de conforme o uso, quantos itens são avaliados, no mínimo, em cada etapa de aprovação. Vamos lá. E aí são as leis que fazem a demanda daqueles itens lá. Então, você vê que não é num lugar só que está uma demanda de uma etapa a ser cumprida. E isso é muito pernicioso, não só para o analista, que, digamos, o analista, servidor público, ele rapidamente, ou pelo menos aí, talvez com um mês, dois de treinamento, ele consegue dominar isso, mas para o arquiteto, usuário do sistema, isso é um terror, porque ele entra no projeto, recebe uma exigência, volta, recebe outra, recebe outra, e ele não conhecia, eventualmente, todos esses, todos esses, digamos, penduricalhos de leis acessórias. Por exemplo, ali, uma lei de 2009 que começa a exigir estacionamento para bicicletas, mas não está no código, tampouco está consolidada e compatível com o código. Uma lei de 99, muito celebrada por muitos, eu acho que é uma lei muito interessante, que exige obra de arte em prédios de um determinado porte, e assim por diante. Vai lá. Aí, quais são as consultas obrigatórias de acordo com a tipologia ou o uso, você tem ali em cima as colunas, você vê que pode passar por até 3, 6, 9, 11 órgãos para se aprovar um projeto, ou seja, ter 11 anuências ou aprovações, algumas delas são muito simples, outras vocês imaginam que nem tanto. Vamos lá. E aí, nós temos basicamente o que que incorre, na verdade, eram aquelas 11, mas essas quatro, são de equipamentos públicos, ou seja, equipamentos públicos, não, equipamentos dessa natureza, saúde, quem aprova o projeto de saúde, um hospital mesmo particular, é a Secretaria de Saúde, e a nossa Secretaria, a gestão urbana, faz só o atestamento dos índices urbanísticos e de outras questões externas e tudo. Secretaria de Segurança Pública para equipamentos de segurança privados, mas quase não existem, educação existem muitos, serviço social, mesma coisa. Vamos lá. E aí, de novo, as leis e decretos que implicam aquilo lá. Vamos lá. Agora, isso é a caixa pante. Então, esses requisitos se aplicam a todos os projetos, ou seja, aquele arcabouço básico de desenho arquitetônico. Planta de situação, locação, planta abaixo de todos os pavimentos, cobertura, tudo cotado, tudo notado, e dois cortes, quatro fachadas. Vamos lá. Pode passar? E aí nós descobrimos, por exemplo, que duas das coisas que vinham tradicionalmente sendo cobradas não tinham respaldo em legislação alguma, que era a tabela de esquadrias e um quadro básico de especificações de materiais. Isso sempre foi exigido, exigido, e de repente, nesse nosso trabalho do começo do ano, verificou-se que não tinha respaldo legal. e aí começam a aparecer as ABNTs, nós temos claramente um grave problema no nosso Código de Obras, que, por outro lado, também está plasmado no Código Civil, que é o seguinte, obedeça-se a tudo que está nesse Código de Obras e mais as legislações das normativas técnicas brasileiras. E isso cria um universo que, quando você não dá o poder de decisão ao arquiteto, como foi dito pelo Haroldo, você tem um gravíssimo problema, que elas são, francamente, conflitantes. Se tem conflitos entre duas ABNTs, imagina entre um código que fica plasmado em uma data definida em conflito com ABNTs que são reeditados, inclusive foi pego de surpresa, acho que ninguém sabia lá na escritaria, que a 9050 estaria em vias de reedição. E olha que nós temos representantes, anteontem, e esse é da natureza do objeto, da natureza do órgão, tem que fazer, não é uma crítica à ABNT de forma alguma. Vamos lá. Os parâmetros urbanísticos, aí você tem, por exemplo, nove averiguações, aí são itens. O analista tem que, por exemplo, claro, atender às normas urbanísticas, que no caso do DF é um caos, diferente de outros estados e municípios, os municípios que têm zoneamento e cada zona implica uma série de parâmetros, usos, permissões ou vedações, aqui nós temos legislação lote a lote, via de regra, ela é lote a lote. Muitas vezes, o próprio Estado não sabe qual legislação aplicar e há casos, inclusive, de duas legislações vigentes, distintas, inclusive conflitantes para o mesmo lote. Fora os planos diretores locais, que foi uma figura que apareceu a partir do PDOT de 97, que, como nós temos uma cidade polinucleada, digamos, pelo menos como concepção essencial e inicial, você tem aí um plano diretor local que também, dado o espaço de tempo, usam conceitos de abordagem do problema, metodológicos muito distintos. Então, é um caos a primeira coluna, mas depois vocês veem que só para acesso de veículos tem nove itens a ser verificados, para estacionamento 12, para estacionamento de bicicleta são sete itens, para estacionamento de motos 3 e assim por diante. Vamos lá. E aí são as legislações que vigem para isso aí. Vamos passar mais rápido. Paramos de edilícias, aí começa. Conforme o uso, parâmetros específicos têm que ser analisados e assim por diante. A gente tem uma tabela síntese no final, que é o mais importante e o mais acachapante. Vamos lá. Pode passar. Construção, quando tem área pública, o que precisa ser verificado e tem uma série de questões que precisam de anuência do órgão por conta da área pública. Também é uma coisa muito típica de Brasília, porque você tem as projeções, que é uma figura imobiliária típica de Brasília, talvez desconheça em outras cidades, que é a concessão do espaço aéreo mantendo algum tipo de permeabilidade no térreo, primordialmente os prédios superquadra, mas isso tem replicação em outros modelos, e lotes isolados que estão desconectados do viário. Isso é muito típico também em Brasília, por isso acaba tendo, historicamente, um aumento das concessões de áreas públicas para a rampa poder ser em área pública, o avanço da área do gás ser em área pública, a garagem avançar, áreas técnicas e assim por diante. Então, também, pode parecer muito brasiliense isso. Aí nós temos mais alguns parâmetros, vamos lá. Surge depois uma legislação em 2012, não é isso? regulamentando o Estatuto da Cidade, que é o WAVE, o Estudo de Impacto de Vizinhança, e aquelas legislações urbanísticas ali, principalmente a 755, que fala da concessão de áreas públicas, é realmente um emaranhado, para vocês terem ideia, é uma legislação de oito páginas, que é muito incompreensível, e quando eu fui pesquisar, não sei se você já usou essa lei, eu tive que aplicá-la e fui pesquisar, tinha um entendimento publicado no Diário Oficial da PGDF de 27 páginas em alto juridiquês. para entender e decupar e esclarecer o que quer dizer a lei. Eu mesmo não entendi a linguagem, porque era uma linguagem daquela super cheia de jargão do jurídico, então, vamos lá. Vai lá. Acessibilidade, mas essa quantidade de itens, podemos passar, que tem um quadro síntese lá no final, as leis que se aplicam, resumo. aí está muito pequeno, mas aí nós temos, então, os 40 normativos que alteram e implicam reinterpretações do Código de Obras. Ali, de qual assunto e qual órgão. Então, como eu falei, por exemplo, é dita-se uma lei do idoso local, e isso tem exigências e demandas específicas no projeto arquitetônico, e aí não se consolida no Código de Obras, logo, os arquitetos não têm conhecimento e têm seus projetos não aprovados, muitas vezes, por conta de uma coisa dessa. A mesma coisa, lei dos empregados domésticos, estabeleceu, por exemplo, que o quarto mínimo deveria ter oito metros quadrados, quando, na verdade, a legislação já previa o mínimo de sete e meio para qualquer outro quarto em habitação econômica. E assim vai. Então, esses desacordos eram tremendos. Aí nós temos, vamos passar esse slide aí, ou seja, só aí 22, mais um tanto de... Olha, só para ver como é que isso ficou frenético nos últimos anos, volta ali no último. Olha ali, nós temos, basicamente, de 2008 para 2014, para esse ano, nós temos, se não me engano, são 12 ou 16 instrumentos que foram alterados em um prazo de cinco, seis anos. Vamos lá? Então, aí a gente tem aí, a lei original, ela é acompanhada de um decreto de regulamentação, mais 20 instrumentos pesados, ou seja, lei e decreto fizeram alteração, e aí mais um tanto de instruções normativas, passe para baixo, por favor. mais um... mais em torno de 20 legislações federais, ou instruções normativas, ou leis acessórias, vamos lá, aí para baixo, alteraram no geral. Vamos lá. Eu quero só chegar no número máximo de... podemos passar. Vamos lá, para as últimas páginas. É esse aí, esse aí. Então, para uma habitação unifamiliar, unifamiliar, você está falando de uma relis casa, 43 itens são avaliados, chegando até 230 na habitação coletiva e no uso coletivo. Itens que são avaliados. Qualquer um deles não atendido é um projeto não aprovado. E aí eu acho que termina, não é isso? Então, realmente, o Estado é de completa parada, além disso, você tem isso para aprovação de projeto, ou seja, aquela interface em que o arquiteto apresenta um projeto e o analista atesta e carimba e com isso passa a ser o responsável técnico, pelo menos do ponto de vista jurídico e burocrático. O arquiteto, quando tem a sorte ou a mágica de ter o seu projeto aprovado, ele deixa de responder por aquilo, pelo menos no âmbito burocrático, administrativo e judicial, o arquiteto depois está isento de qualquer corresponsabilidade, sempre que Ministério Público, controladorias, procuradorias, etc., vão atrás da punibilidade sempre do servidor público, e isso realmente nos pareceu uma inversão completa, porque, afinal, quem tomou a decisão, projeto sempre é uma questão de opção e tomada de decisão e uma autoria que implica responsabilidade, ou seja, autonomia implica sempre a responsabilidade e não faz o menor sentido o servidor público ser, digamos, coautor de projetos de arquitetura de ninguém. Fora isso, na fase de licenciamento de obras, você ainda tem uma série de legislações acessórias que foram sendo incorporadas, por exemplo, a lei das outorgas, que é muito benéfica, todos os urbanistas lutaram por anos por isso, mas que também implicam depois contratos públicos, avaliações, verificação de qual foi o ganho imobiliário e assim por diante, que também entre a aprovação de projeto e a licença de obras demora mais tempo. O Alberto fez um levantamento de 100 projetos que entram e protocolam para aprovar projetos, cerca de 36 são aprovados e menos de 10 chegam a licenciamento. De todos eles, menos de 4% chegam a abítese. Então, você percebe que de todo mundo que pensou em aprovar o projeto, aquilo que vira a obra linear e regular do começo ao fim são só 4%, que é a obra concluída com a abítese. Por que isso? Uma intuição nossa, impossível de ser verificada, é que, primeiro, o protocolo é um ato de protelação. A pessoa é fiscalizada, não tem como regularizar, protocola e entra para o órgão fiscalizador dizendo, estou aprovando o projeto e o projeto é inaprovável. depois do projeto aprovado, muita gente, sabendo da morosidade ainda nos processos subsequentes, pega o projeto, leva para a obra e toca a sua obra. Muitas vezes, ele não precisa do abítese e não foi fiscalizado. Aqueles que tiraram o alvará de construção, também há aqueles que ou não concluem a obra, param a obra ou não iniciam a obra, mas há também aqueles que não se importam de ter o abítese, que tem um monte de prédio por aí, usado e tudo, sem abítese. E assim vai. Então, é uma cadeia muito complexa, quem não é da área, quem não passa por isso, não consegue entender como é que isso pode ser tão moroso, complexo, etc. Agora, decorre de uma cultura de controle. E a nossa conversa com os nossos servidores, que são, na maioria, arquitetos urbanistas, muito qualificados, muitas vezes, com pós-graduação, doutorado, etc. Nossa questão é que, quando o Estado foca, com lupa, num projeto ator, numa questão muito específica e burocrática, a cidade está acontecendo, independente daquele controle excessivo. Então, isso, de alguma forma, emperra a economia, mas não para a cidade. E aí, a informalidade graça, chegando até, a gente tem estudos aí, tem livros, a bibliografia aponta que as metrópoles brasileiras têm de 30% e 50% do seu território irregular. acho que a gente pode só passar, é o que, o slide? Agora, só passar em revista rapidamente os princípios. Então, o princípio do novo Código de Obras é que ele é um instrumento de controle e o instrumento inicial da política urbana. Talvez, inicial não no sentido de ser o maior e mais importante, obviamente, mas o contrário, de ser o final e mais detalhado. se ele não é tomado como um instrumento de política urbana, ele não entra em acordo, não coaduna com os outros instrumentos que, no nosso caso aqui, são o plano diretor de ordenamento territorial e a lei de uso e ocupação do solo. E o que isso implica? No caso, no nosso caso, implicava limpar o Código de Obras de legislação urbanística que tinha nele. Então, tinha muitos aspectos do Código de Obras que eram, basicamente, uma instrumentalização da política, de legislação, urbanística que não deveria estar lá porque ela entrava naturalmente em conflito com os instrumentos responsáveis. A responsabilização do profissional responsável técnico, aquilo que a gente conversou, o Haroldo Abriu falando disso, que implica, obviamente, uma outra, talvez, estrutura administrativa do CAL, a dinâmica do CAL, de todos, de todos os estados. A racionalização dos procedimentos de aprovação, ou seja, a primeira iniciativa que já foi testada na segunda passada e hoje está pronta, aguardando somente a interface com o usuário, é a informatização, e nós partimos para a informatização, mesmo nos processos hoje vigentes, que são complexos, mas já para deixar quase tudo pronto e o estudo estudado para quando o novo Código de Obras entrar, ele já ser mais fácil fazer a informatização. é preciso dizer, como uma forma muito de agradecimento e elogio, que todo o procedimento de desburocratização e agilidade, e principalmente de informatização que o CAL realizou a partir de 2011, é uma referência. É uma referência, até porque a gente sabe das discussões que acontecem no plenário, sabe que há coisas que ainda podem ficar mais céleres, mas só o salto que foi à plataforma CICAL é uma referência e o Albert traz naturalmente essa experiência para dentro da CAP. E aí, enxugar o Código de Obras, de parâmetros e de elementos, digamos, de desenho e normativos, deixá-lo mais com uma visão global sobre o processo de aprovação, sobre as responsabilidades, o que é mais importante, responsabilidade do autor responsabilidade do proprietário, responsabilidade do executor de obras, responsabilidade do servidor público e responsabilidade do órgão fiscalizador, inclusive os outros acessórios, bombeiros, DETRAN e etc. O Código se concentrou muito nisso, estabelecimento de procedimentos e responsabilidades. E aí, a remissão às normas técnicas brasileiras, no nosso entendimento, dão conta do resto, facultado sempre ao autor à resolução de conflitos. Se há conflito entre duas normas, ele faz a opção técnica que couber e se defenda, digamos, em caso de questionamento ou judicialização, da forma que todo o arcabouço da profissão o D respalda a ele. Primeiro, preciso colocar, nós entendemos que a arquitetura é um campo do conhecimento. Como campo do conhecimento, ela não pode se pautar somente naquilo que tem de legislação aposta e escrita. Então, ele tem que se responsabilizar não só por aquilo que está escrito, mas por algo melhor que aquilo. O nosso professor Christian Schiller, aqui na UNB, falava isso, nós temos que fazer melhor que a norma. No mínimo, a norma, mas melhor que a norma. E isso não é de forma alguma uma delegação de competência ou de poder, mas o contrário, só a norma 90, 50, se não me engano, tem mais de 80 páginas, tem desenhos, tem elementos muito claros que embasam essa tomada de decisão. E incentivo a políticas ambientais de edilícias, o código tem um capítulo autorizativo para que o poder público local faça leis de incentivo à melhor eficiência energética e uma série de coisas, inclusive obrigando o Estado a implantar, conforme a legislação federal, um programa de qualidade do ambiente construído que, de fato, certifique no nível mínimo tal. Vamos passar para o próximo? Ou essa é a página única? Essa é a página única. Então, muito, muito, grosseiramente, esse é o processo, e o que nós fizemos foi isso. Um grupo executivo dentro da secretaria, formado por técnicos, servidores públicos, que escreveu o grosso da norma. E, duas vezes por semana, nós tínhamos a comissão de acompanhamento. A comissão de acompanhamento, claramente, revisava, propunha e debatia as propostas. Isso em 24 reuniões, em pouco menos de quatro meses, nós fizemos a chamada audiência pública. Nesse ínterim, uma primeira minuta, um primeiro grande rascunho, foi disponibilizado em consulta pública permanente no site. A pessoa baixava aquilo que estava naquele momento e podia contribuir no formulário de sugestões. E, antes, nós fizemos um périplo pelas entidades, IAB, sindicatos, sindicatos de engenheiros, arquitetos, CAL, CREA, ADEME, Sinduscom, que são os órgãos, sindicatos e órgãos patronais da construção civil, em três reuniões públicas que nós fomos apresentar o início do processo. Nós fomos apresentar esses princípios. E o pessoal falava, não, muito bom e tudo, mas eu não tenho a lei. Eu falei, não, é isso mesmo, nós estamos para discutir se essa macrovisão, se essa visão panorâmica, ela coaduna com os anseios da sociedade, porque se nós ficarmos num projeto de lei discutindo ali que o tamanho do cômodo, nós vamos perder o foco e vamos perder o rumo. Então, até só para cumprimentar isso, nós também estamos mudando a percepção e o conceito que eu acho que todos os lugares que eu participei de projetos em outros municípios, a ideia de que tem dimensões mínimas de cômodos, mas nós estamos falando de dimensões mínimas de unidades, que as dimensões mínimas de cômodo, a experiência nos diz que o seguinte, elas são sempre, tem sempre como burlar-las e, ao contrário, a visão do normatizador, do legislador, é sempre de um retângulo qualquer que ele estabelece, tanto por tanto, e acha que aquilo é o mínimo. Só que as formas arquitetônicas não respeitam exatamente esse pressuposto. E, ao mesmo tempo, digamos, a extremo, a pessoa poderia fazer divisórias de vidro entre um cômodo e outro e ganhar toda aquela área de paredes. Então, nós estamos estabelecendo o tamanho mínimo de unidades, residenciais, comerciais, etc. Todo layout interno cabe ao arquiteto-autor e, mais importante, garantida a acessibilidade, não no sentido de estar tudo preparado, obviamente, para uma pessoa com deficiência, mas que contemple as áreas mínimas da BNT de 9050 e da 15575, da norma de desempenho em ambiente residencial, que, realmente, você garanta que a pessoa passe na porta do quarto, que gire no quarto, que entre na cama, que abra o armário e assim por diante. Isso, como é a legislação federal, nós vamos avaliar um projeto básico de acessibilidade, tanto do espaço público até o interior das áreas comuns do edifício e um layout básico que o autor garanta que essa acessibilidade, os raios de giro e tudo, estejam atendidos. Então, há essa mudança, bem como há toda essa mudança de que ventilação, iluminação e outros padrões sejam garantidos no cumprimento da norma de desempenho. Bom, é isso. Acho que o Luiz pode colocar um pouco dessa questão de como foi no âmbito nacional, não é, Luiz? Boa tarde a todos, colegas, Haroldo, conselheiros, amigos do IAB. Vou dar só uma palavrinha desses mesmos princípios que o Tiago discorreu aqui. A gente apresentou na última reunião do Conselho Superior do IAB, ocorrida em São Paulo, no final do mês de julho, onde, de lá, nós tiramos uma moção do Conselho Superior, concordando e endossando a questão da responsabilização do profissional responsável técnico como um princípio a ser plasmado no Código de Educações. Lá eu conversei com alguns colegas onde alguns municípios já têm essa experiência, no caso de Maringá, especificamente, no Paraná, em Campinas, em São Paulo, que já tem um Código de Educações, com essa ideia, com esse princípio de responsabilizar o arquiteto e simplificar e racionalizar os procedimentos de aprovação de projetos. Eu vou só falar um pouquinho mais sobre essa questão da racionalização desses procedimentos. O que nós pretendemos plasmar no Código de Educações é que o Estado vai se preocupar tão somente em analisar parâmetros urbanísticos decorrente das leis de uso e ocupação do solo e parâmetros de acessibilidade. Apenas isso. Todos os demais parâmetros, o código vai fazer uma remissão às normas técnicas, como a gente está colocando ali, e o arquiteto, autor do projeto, vai declarar que está seguindo as normas técnicas e está resolvido o problema. Naturalmente, quando a gente estabelece essa dinâmica e coloca essa responsabilidade, é natural que o Estado, em algum momento, faça auditorias. Exemplo do que acontece, por exemplo, com a Receita Federal. Todos nós aqui declaramos imposto de renda e isso é suficiente. Em algum momento, a Receita Federal vai cruzar dados e vai fazer uma auditoria sobre aqueles dados que todos nós declaramos lá e, eventualmente, vai cair numa malha fina ou não, enfim. E é isso que a gente pretende fazer. Quer dizer, o arquiteto, autor do projeto, declara que está seguindo as normas técnicas brasileiras. Essas normas vão estar descritas, literalmente, no Código de Edificações, elas e suas atualizações decorrentes, porque sabemos que essas normas estão sendo sempre atualizadas e é importante que isso aconteça, porque não é toda e qualquer norma técnica, não é toda e qualquer NBR que o arquiteto vai precisar seguir, mas estão somente aquelas que digam respeito à edificação, quer dizer, enfim, aquelas que são concorrentes na hora de se fazer o projeto de arquitetura. Uma outra preocupação que já foi dita é com relação a aspectos de eficiência energética, que já vão estar plasmados no Código, e a interface do terreno com a área pública. E aí entram questões de cota de soleira e a determinação de que as questões de acessibilidade sejam resolvidas dentro do lote e não em área pública. Enfim, alguns parâmetros nesse sentido, no sentido de que a área pública seja respeitada e essa interação seja a melhor possível. Quer dizer, o projeto já contemple essa relação com o espaço público que vem sendo muito deteriorado aqui em Brasília. Enfim, aí foi feita essa explanação lá, houve uma acolhida bastante interessante, os colegas que estiveram presentes, o Renato, o Janô, que está aqui, enfim, podem eventualmente falar alguma coisa. e foi inclusive criado um grupo de trabalho para aprofundar um pouco mais essas questões e numa outra reunião do Conselho Superior do IAB a gente possa avançar talvez numa outra moção ou numa resolução um pouco mais detalhada sobre aspectos que sejam importantes a serem seguidos ou recomendados para que as prefeituras sigam nos seus dispositivos legais que afetem o nosso exercício profissional. Tem um outro aspecto que a gente gastou muita energia e foi muito interessante o debate é que todas as políticas urbanas e de mobilidade e todas elas estão de certa forma plasmadas na verdade nos instrumentos de política urbana planos diretores etc. é que tudo isso na verdade são legislações pro carro desde a nossa legislação que é típica de Brasília que é o relatório de impacto de trânsito para polo geradores de tráfego nós estamos mudando agora também em outra legislação muito importante esse debate também é de que todo o arcabouço legislativo vai ao encontro do carro e não dê encontro ao carro que era a nossa política então ao longo do tempo foi se exigindo cada vez mais um número maior de vagas de carros nos edifícios sem consideração da configuração urbana ou da regionalização do equipamento ou seja não importa se está a 5 metros do metrô ou a 2 quilômetros do metrô se está próximo ou distante do serviço público de transportes e principalmente com relação ao lote então há exigências de vagas para lotes que não as cabem então realmente o que que isso o que que o código de obras em Sejô uma discussão muito legal e profunda sobre isso que nós chegamos à conclusão de que isso é questão do número de automóveis é claramente uma questão da legislação urbanística tudo bem São Paulo acabou de fazer isso no plano diretor estratégico e tudo não é exatamente uma novidade mas a nossa novidade é de que nenhum parâmetro genérico mesmo para os carros deve comparecer exceto em alguns casos no caso do vazio legal ou seja a legislação é omissa então vamos resolver no polo gerador de viagens que a gente mudou o conceito polo gerador de tráfego para polo gerador de viagens que a gente realmente então instrua isso havia um conflito muito sério em Brasília que era o código de obras e seus decretos regulamentadores estabeleceu números como eu falei cada vez mais exigentes de vagas de garagem e a legislação urbanística que além de mais específica porque ela atinge o lote e a configuração urbana ao redor e mais ela é uma lei complementar e uma lei de fato ou seja superior a um decreto ela vinha sendo alijada em favor do decreto genérico ou seja um lote que me exigia uma vaga a cada 80 metros quadrados de repente cruzava na informação do código de obras que aquele uso exigia uma vaga a cada 40 metros quadrados independente da consideração da vizinhança do entorno do fornecimento de transporte público ou de uma política de desincentivo e é isso que não havia e nós estamos reconfigurando de modo geral todo o arcabouço legislativo na nossa área e debatendo isso muito forte com a sociedade com a secretaria de mobilidade com os movimentos sociais em prol do ciclo ativismo e de outras questões e principalmente mudando um pouco a cultura interna que era sempre nesse sentido do controle ah mas só aparece mais carro só aparece mais carro tem que arrumar mais garagem para esses carros a gente sabe que todos os países que combateram todas as cidades inclusive brasileiras que combateram combateram não enfrentaram a questão da mobilidade também tiveram políticas em prol da restrição do uso do carro então o COI é o tijolo fundamental básico vai resolver o problema de transporte público claro que não e essa foi a primeira crítica que a gente em todos os debates iniciais antes de fazer o código ouvia ah mas o que resolve o problema de mobilidade é transporte na porta de casa tudo bem mas esse é um tijolinho pequeno que tem que ser considerado se o código exige obriga que você garanta todo o benefício ao carro inclusive dizendo que o carro na garagem ele é rei ou seja ele precisa fazer a curva sem manobra ele precisa entrar não pode ter vaga presa etc você está não só reforçando a sua presença na cidade incentivando a compra dos automóveis como e o mais importante eu acho que no longo prazo o mais importante é inviabilizando o controle ambiental do meio ambiente com relação ao carro não só pela emissão do gás carbônico do escapamento mas pela quantidade de metros quadrados construídos para abrigar carro hoje uma vaga de garagem ela ocupa grosso modo aqui em DF 12,5 mais as áreas de circulação etc e isso dá isso dá quando uma garagem muito muito perfeita dá 25 metros quadrados por carro normalmente isso dá próximo de 30 e aí o absurdo é que essa legislação toda estava exigindo uma vaga de garagem por unidade habitacional às vezes a unidade habitacional é de quarto sala ou de kitnet ou seja um ambiente integrado de 30 metros quadrados tem que obrigatoriamente comprar uma vaga de 25 e aí o que você faz com isso isso tem implicações até na questão da política habitacional e no déficit habitacional porque esse imóvel fica mais caro esse imóvel às vezes com um custo equivalente de 25% a mais ele expulsa uma camada compradora de imóveis de baixa renda entendeu então isso é muito muito sério e nós estamos inclusive facultando ao proprietário e ao autor do projeto a decisão de como gerir sua garagem se vai empilhar carros se vai botar garagista se vai botar vaga presa se vai botar pallet se vai fazer o cara manobrar 5 vezes para sair da vaga é uma decisão dele e com isso a gente espera reduzir a metragem quadrada ocupada de veículo em garagem então isso também nos parece muito caro a ideia alô presidente posso fazer só uma parte só um instantinho não precisa ser a parte não você já está inscrito aqui viu Manuel só para concluir aqui o Celso também eu vou abrir eu vou anotar aqui já temos dois inscritos eu anoto em seguida eu queria fazer um breve comentário aqui naturalmente para agradecer a explanação aqui do do colega Tiago e do colega Luiz Otávio e observar uma feliz coincidência quando vocês entraram na sala nós estávamos concluindo uma pesquisa sobre a visão da sociedade sobre a nossa profissão sobre a nossa prática profissional como nos veem e o colega Fábio Galiza da Paraíba ali estava justamente comentando a importância de termos arquitetos atuando nas secretarias e tudo e não só aí nas câmaras de vereadores nas câmaras federais nós temos cinco colegas aqui em Brasília deputados federais de diversos partidos que tem sido fundamentais para a nossa atuação lá também e enfatizar Fábio isso mesmo que a valorização da nossa profissão passa por uma ação múltipla não é só o CAL mas o CAL ele pode auxiliar vamos dizer porque é uma estrutura organizada e dar um suporte para esses colegas que assumem essas funções e principalmente colegas que exercem a profissão que conhecem a prática profissional e que dedicaram parte de sua vida profissional também à discussão no interesse da sociedade e da profissão no instituto de arquitetos nos sindicatos nas associações enfim que tem esse aprofundamento isso tem acontecido bastante recentemente e é muito bom na explanação aqui do Luiz Otávio e do Thiago foi bastante citada aqui essas questões da BNT e acho que vamos dizer facilita o entendimento porque que nós temos despendido tanta energia junto à BNT nós assinamos um contrato com a BNT estamos procurando atuar nos grupos de trabalho que estão discutindo normas porque nós também fazemos normas o Cal Brasil também tem essa responsabilidade de fazer normas e é importante que esteja atuando junto a essa outra organização que faz normas sobre a nossa prática profissional então é muito importante esse trabalho que nós estamos fazendo também na BNT agora com apoio muito forte do Cal São Paulo do Cal Rio de Janeiro e acho que aos poucos vamos poder aproveitar esse conhecimento que os arquitetos tem lá nesse trabalho via Cal que entra como uma instância neutra nem é fabricante nem é usuário é uma instância vamos dizer equilibrada que não tem interesses específicos entre fabricação e uso ele está mais importando com a questão técnica especificamente e essa direção que está tomando e para concluir passar a palavra aqui para o Manuel eu queria lembrar quando nós estávamos Napoleão e colegas da comissão de ética colegas conselheiros quando nós estávamos discutindo o nosso código de ética em que houve um momento que se discutiu muito a questão do profissional liberal alguns achavam que isso era até uma concepção política profissional neoliberal não profissional liberal como o Tiago estava chamando a atenção aqui nós representamos e somos responsáveis por uma área do conhecimento humano e somos profissionais liberais liberais no sentido de que tomamos decisões na nossa prática profissional e isso vinha sendo vem sendo progressivamente subtraído do arquiteto daí aquela desimportância que nós estávamos discutindo há poucos minutos atrás sobre a nossa profissão quer dizer na medida em que nos retiram essa responsabilidade do profissional liberal do profissional que toma decisão e responde por elas naturalmente nós somos remetidos a desimportância a uma a uma presença vamos dizer lateral na evolução na evolução da sociedade particularmente das cidades então esse trabalho conjunto e essa presença dos arquitetos e particularmente desses que conhecem a profissão e a discussão sobre a profissão é fundamental é fundamental e temos devemos lutar por isso então e fico assim muito feliz já tive a oportunidade de falar isso particularmente para o Tiago e falo aqui agora em público tenho tido assim muito orgulho pelo trabalho que os nossos colegas estão realizando aqui no governo do Distrito Federal pelas questões que eles têm levantado pela coragem de assumir essa postura de eu sou arquiteto e eu sou responsável pela minha profissão pela minha prática profissional então parabéns viu Tiago parabéns e leva o nosso cumprimento por favor a todos os servidores arquitetos e urbanistas da Secretaria de Gestão do Território estamos muito muito animados e muito orgulhosos então vamos lá pela ordem o colega Manuel na sequência o colega Celso e eu vou anotando aqui em seguida Manuel por favor boa tarde Luiz Otávio Tiago na tua fala quando citou o nome da minha cidade eu fiquei muito feliz aqui saber que ela está podendo contribuir um pouquinho com essa pesquisa de vocês nessa mudança do código lógico que Brasília é mais complexo do que a minha cidade que tem 400 mil habitantes que é Maringá nós já estamos na terceira fase que nós chamamos lá de agiliza a obra está empavorosa todos os profissionais estão empavorosa porque é uma mudança significativa cultural que nós estamos passando por quê? porque a prefeitura nessa terceira fase ela vai acabar de passar 100% a responsabilidade do profissional com o proprietário a prefeitura vai se isentar de tudo só não vai isentar do plano urbanístico dos itens básicos do plano urbanístico e aí vai ficar cargos do profissional o profissional ele vai nós já temos lá a assinatura digital não se assina mais o projeto só através da assinatura digital onde ele vai assinar segunda-feira agora o CAL vai participar dessa reunião junto com as entidades para fazer uma avaliação do que eles estão propondo nessa terceira etapa e onde o profissional vai assinar inclusive depois de errada a obra com erros de obra ele vai assinar que pode ser demolida a obra então assim é um problema que a gente vai vai ter que se adequar né em conhecimento de normas e eu vejo nisso daí os colegas que a gente tem discutido em Maringá tudo aquilo que o CREIA quis discutir com valorização profissional qual a melhor ação de valorização profissional eu acho que chegou o momento nosso eu acredito que o profissional que realmente se capacitar isso vai ser uma grande valorização do profissional onde vão se acabar as práticas das assinaturas dos caneteiros que se o pessoal não se debruçar em cima de informações do código de obra de ler de ter condição de uma estrutura os demais não vão sobreviver então isso vai vai fazer um revelamento por cima de conhecimento que esses profissionais vão ter que adquirir para se aprovar o projeto e porque está sujeito que nem diz lá o secretário de Maringá falou o seguinte a prefeitura vai aprovar isso aqui se você fez coisa errada você atravessa a rua avenida aqui e discute com a com a justiça federal promotoria federal não é mais com a prefeitura então eu acho muito válido e se recentemente vocês quiserem mais alguma informação a gente já está em uma etapa um pouquinho mais evoluída então eu agradeço a todos obrigado obrigado eu vou temos alguns inscritos aqui vamos ouvir uns três aqui devolvo para o Thiago e para o Luiz Otávio depois seguimos para vamos dizer para ganhar tempo aqui colega Celso na sequência o Claudemir depois eu devolvo aqui ao Thiago meus parabéns para vocês dois que apresentaram aqui de forma magnífica um assunto que o IAB foi fundado em 1921 a primeira fala foi exatamente habitação popular e qualidade de vida e nós estamos retomando isso mas eu gostaria de dizer a vocês o seguinte nós temos na concessão civil um grave erro que até agora não foi percebido a unidade de venda é metro quadrado e na verdade nós construímos volume vai aí uma grande diferença entre pensar não em metros quadrados mas sim em volume posso dar um exemplo aplicando teoria de máximos e mínimos se você pegar um retângulo isso já remete também a forma se você pegar um retângulo de 2 por 12,5 são 25 metros quadrados se você tem um quadrado de 5 por 5 você também tem 25 metros quadrados mas o perímetro de 2 por 12,5 dá 29 metros lineares e o quadrado de 5 por 5 são 20 metros lineares ou seja essa forma economiza 9 metros lineares de parede pintura e escambau então a forma tem muito a ver e mais uma matemática muito simples que é teoria de máximos e mínimos isso não tem sido colocado nas faculdades e provavelmente por esse motivo nós não temos de forma mais concreta discutido mais profundamente habitação popular onde o dinheiro é fundamental ser levado o segundo problema que vejo é justamente no parcelamento do solo urbano onde nós temos que ver o avançamento das pessoas com mais propriedade nós temos que ver que o comércio de vizinhança não pode estar distante do morador a 200 metros portanto no momento que eu faço parcelamento do solo eu tenho que já prever que um terreno tem que ser destinado a farmácia ao açougue a padaria o jornaleiro e o escambau caso contrário como está acontecendo isso uma pessoa compra um terreno no conjunto habitacional vem uma farmácia e vem logo uma farmácia mais possante cola na outra e acaba arrasa então se nós temos aí a possibilidade de acabar com esse tipo de problemas quer construir uma farmácia é lá não é mais aqui do lado da outra há um problema que eu vejo também que seria por exemplo quebra de paradigmas da construção civil mas temos que fazer quebra de paradigmas das normas e das leis que nos amarram que não faz a gente chegar a pensar no futuro e é óbvio que todo mundo sabe que o arquiteto tem que estar vivendo do futuro para projetar o presente se ele não tem essa consciência ele não é arquiteto bem eu acho que é só para para lembrar o carro existirá é uma pergunta que eu faço e ninguém me responde porque a gente realmente não está pensando no futuro eu posso dizer a vocês que provavelmente não existirá dessa forma haverá outra maneira a tecnologia está caminhando a passos larguíssimos para uma mudança fantástica com a humanidade haja visto esse desarranjo total que está havendo no globo que é essa e gostaria de falar mais mas eu sei que tem outros colegas que querem mas me parabenizo com vocês e gostaria que levasse em consideração a matemática e que se levasse em consideração a filosofia obrigado obrigado Celso vamos ouvir o Claudio Amir e eu devolvo em seguida Olá Thiago Luiz satisfação é um na realidade é um desafio tremendo eu sou o servidor público da prefeitura e já fui presidente do instituto de planejamento e a parte de aprovação realmente é um complicado demais eu não acredito que não seja só na prefeitura é um retrato da burocratização brasileira essa dificuldade de se aprovar na realidade se tem o desafio de você aprovar o projeto e no caso de Manaus é importante não sei se vocês chegaram a ter acesso a alguma situação porque Manaus é uma coisa típica primeiro que é uma cidade que foge totalmente desses 30% eu acredito que 80% é informal naquela cidade uma cidade que cresceu nos últimos 10 anos foi a cidade que mais cresceu das capitais nos últimos 10 anos hoje nós já ultrapassamos 2 milhões de habitantes em 2006 nós tivemos uma experiência da tentativa de desburocratizar o ato da aprovação e nessa época nós já adotamos lá o carimbo o carimbo onde o arquiteto assinava os projetos se responsabilizando criminalmente civilmente e tudo mais e a prefeitura parou de de analisar digamos assim os parâmetros edilícios ou seja não ia mais se importar do tamanho da janela o tamanho do degrau da escada o tamanho do ambiente isso aí é coisa do arquiteto com o proprietário questão de dimensões mínimas se o quarto tem que ser 8 ou 9 ou 10 isso é a relação entre o layout e o mobiliário que vai ser adotado com o seu o seu proprietário e a prefeitura passou a se preocupar sim com os afastamentos com a taxa de ocupação com a questão da da vizinhança do volume e tudo mais então isso criou uma 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 celeridade digamos assim na aprovação porque na realidade se você analisar os técnicos dentro da prefeitura são colegas nossos e acaba criando uma prática parece assim que está corrigindo os arquitetos abre o prancho isso aqui está errado isso aqui está errado faz anotações e devolve parece assim que é o exame exame de óleo devolve porque está tudo errado e corrige então e na realidade se fez isso isso em 2006 se não me engano 2005 e assim e se passou a adotar só que criou um pequeno problema porque na realidade não se eximiu na hora do abitse porque na realidade na hora do abitse iria sim na vistoria fazer a análise de tudo ou seja não somente se realmente os ambientes foram construídos corretamente ou se o vão da janela está proporcionalmente ao tamanho do ambiente e outros parâmetros mais isso que é um complicador por quê? porque na realidade às vezes o projeto que o arquiteto ele se responsabilizou apenas pela autoria aprovou recebeu o alvará de construção e foi para a execução na execução é outra história aí vem aquele proprietário não mas isso aí vai ficar muito ruim eu vou perder esta área aumenta para cá afasta para ali e aí já é um engenheiro que vem aí o arquiteto às vezes não acompanha porque não foi contratado para fazer o gerenciamento da obra e pronto culminou numa obra diferente daquilo que foi aprovado e consequentemente na hora do habite-se melou o negócio como diz assim então isso criou eu acho assim que é um avanço eu acho que a desburocratização nas prefeituras é fundamental eu acho que essa responsabilidade perante o profissional ela é fundamental ela é necessária não é à toa que a gente passa cinco, seis anos numa faculdade algo tem que ser dado responsabilidade sim para esses profissionais e que eles sejam responsabilizados também por qualquer dano seja proprietário seja para a cidade seja para a sociedade mas eu acho que poderia ser um grande avanço realmente deixar a responsabilidade das questões edilícias internas aquilo algo do proprietário com arquitetos existe projetos muito bem pensados os apartamentos estão cada vez menores os módulos mobiliários estão cada vez mais planejados que às vezes com sete metros quadrados você está ambientalmente é importante essa questão do projeto ambientalmente inteligente confortável às vezes ele bem planejado ele é muito mais eficaz do que de repente um quarto com 12 metros quadrados e totalmente ineficiente então eu acho que esse é um desafio muito grande então de parabéns eu acho que não sei se porventura ainda está a tempo de ajudar a experiência do caso de Manaus que já passou por isso hoje não estão mais entregando plantas assinadas e responsabilidades hoje na realidade apenas o código diz que é de responsabilidade do arquiteto e de repente pode ser uma fonte de retorno para isso é um desafio eu acho que se toda a prefeitura buscasse e isso foi 2016 hoje atualmente o prefeito no mês passado anunciou novamente uma nova ação de desburocratização da prefeitura ou seja é uma coisa que a cada mudança de gestão parece que há um retrocesso há mudança de pensamento há mudança de profissionais e que constantemente a gente tem que estar atento arquiteto para que a gente possa realmente estar conduzindo da melhor forma a cidade obrigado Alô Claudemir mas retroagiu vocês voltaram ao momento de aprovar cada aspecto e tudo ou não? Não não retroagiu não a gente a gente eu acho que é super importante conhecer se você tiver uma fonte para a gente além de você ou de uma fonte escrita um site alguma coisa que a gente possa pesquisar o próprio código de lá acho que é fundamental conhecer essas práticas porque aparentemente o problema que você apontou nós resolvemos em discussão com a própria parte da CPCO é a nossa AGFIS que é a agência de fiscalização que é quem dá o digamos a vistoria faz a vistoria mais genérica genérica não no sentido pejorativo mas mais generalista que o bombeiro vai lá se tiver uma piscina pública vai lá a vigilância sanitária vai a SEB e a CAES que são as concessionárias de energia e água e tudo mas a AGFIS é que cuida da compatibilidade entre o construído e o aprovado hoje pelo atual código ela precisa ela só avalia aquilo que está aprovado agora há erros muito flagrantes porque aqui ainda tem uma particularidade que essa aprovação ela não era centralizada por isso que nós fundamos a CAP a Central de Aprovação de Projetos nós temos 31 regiões administrativas que funcionam como se fossem as subprefeituras e a aprovação de projetos estava descentralizada para as 31 em 2012 houve uma pré-centralização mas só para alguns tipos de projetos então o que que ocorre é que houve muito erro nessa aprovação original e a AGFIS muitas vezes simplesmente se ateve de fato ao projeto aprovado mas muitas vezes o erro era tão flagrante tão flagrante que ela mandava reaprovar o projeto só que eu estava construindo então isso gerou um emaranhado muito pesado então a gente já conhece um pouco desse problema da desconformidade do construído com o aprovado ou pior do aprovado errado com indícios de má fé com interpretações que não são nem possíveis conceber e assim por diante então o que que nós fizemos o código nasce compatibilizado com os parâmetros de fiscalização não só porque a AGFIS estava presente como tem um capítulo específico dizendo da fiscalização o que que ela faz e nós criamos a figura de duas auditorias a auditoria em projeto porque o que que é diferente talvez até da experiência que acho que o Luiz uma pena que o Manuel tenha saído mas acho que até a gente viu que Maringá estava parece com esse problema nós temos o depósito de todos os projetos para fins de licença de obras nós não falamos na verdade mais em aprovação de projetos o que você tem é um processo de licenciamento de obras não tem a aprovação de projetos e depois um outro rito para licenciamento de obras para criar inclusive acabar com essa figura da aprovação de projetos sendo um rito intermediário mais carimbado atestado que a pessoa de fato não tem nenhum direito com aquilo ela não pode construir ela não pode fazer absolutamente nada com aquilo a exceção das reformas de apartamento de interiores de unidades e tudo mas de um modo geral ela não implica nenhum direito e muito processo terminava na aprovação então não termina-se no licenciamento de obras e para o licenciamento de obras você tem que depositar todos os projetos inclusive os complementares não há análise a recepção depois de ficar para quê? para fins de fiscalização e auditorias que é o que o Luiz colocou mais ou menos por analogia com outras questões fiscais você faz por amostragem você faz por programação fiscal ou seja olha há indícios que tal determinada área da cidade está degringolando e estão fazendo bobagem vamos lá auditar aquela pode ter vários tipos de fiscalização na lei estabelece um mínimo por amostragem e o mais importante para fins de judicialização ou seja o Estado uma discussão que nós travamos muito importante é que o Estado mesmo que ele delegue essa capacidade ele tem que ser eventualmente um árbitro ele tem que eventualmente fornecer subsídio judicial e a gente espera que essa judicialização não esteja contra o analista servidor que aprovou o projeto mas eventualmente com o código de defesa do consumidor com as normas brasileiras com o código na mão ou lesado o inquilino ou o comprador e etc. de um imóvel ou mesmo o usuário que tropeçou caiu numa escada fora de norma ele possa realmente judicializar e aí quem é que tem o depósito para dizer assim digamos entre aspas o fiel depositário de um marco temporal ou seja o que foi licenciado o que foi depositado o que foi instrumento dado como boa fé é esse do dia tal que foi depositado no órgão público e aí você pode por exemplo provar que quem o profissional inclusive pode provar não foi erro meu olha aqui no dia tal eu entreguei esse projeto a escada estava com 17 centímetros e meio de altura e o consultor consumiu com 25 pronto entendeu então tem esse a gente continua o que a gente está mudando é o foco do controle para tentar achar uma régua posicionar a régua no lugar certo entre o declaratório a responsabilidade pessoal intransferível a autoria e a obrigação do Estado foi isso que a gente gastou mais tempo não é acho que foi radicalmente nisso que a gente gastou mais tempo até a coisa que a gente achou que fosse dar muito muito debate muito problema e tal tamanho de cômodo com o setor da construção civil cômodo não tamanho de unidade com o setor da construção civil foi muito mais fácil do que achar o ponteiro da escala certinho para essa entre a declaratória que digamos grosso modo o ápice ou pelo menos o ponto mais distante está na cultura protestante principalmente nos Estados Unidos que assim pesquisei código de obras dos Estados Unidos tem pouquíssimos porque a atribuição estadual e tudo é tão respeitada que só poucos estados tem algum código de obras na verdade o que vale são as normas técnicas nacionais e não tem nem papo o cara vai lá licencia a obra tem responsabilidade técnica vai lá e constrói obviamente sabe que lá não é para importar modelo algum sabe que é outra perspectiva e perspectiva de controle social que é muito pesado o arquiteto que fizer um cometer um erro grave acaba a carreira dele além do que o conselho o equivalente ao conselho a EAE se não me engano eu pesquisei isso também tem gradações de atribuição ou seja tem profissional que não está habilitado a fazer prédio só pode fazer até profissional que não pode fazer planejamento urbano não pode fazer aeroporto e assim por diante então isso é muito importante aparentemente isso está resolvido mas por isso que eu acho que seria bom conversar averiguar verificar o código conhecer os problemas posteriores para que a gente tente não errar de saída com relação a que o Celso disse eu acho que é bastante importante interessante acho que extrapola inclusive o código de obras pode ser muito mais efetivo talvez em políticas habitacionais em outras regulamentações mas acho que ele aponta coisa importante eu mesmo já fiz projeto usando esse conceito da compacidade relação fachada versus área de pavimento é uma coisa importante mesmo e o Manuel acho que só agradecer o que tiver que puder nós pesquisamos Maringá mesmo inclusive o sistema de gestão informatizado e tudo nos foi oferecido pela mesma empresa que faz Maringá nós olhamos não temos dinheiro para contratar mas serve de referência inclusive uma coisa que eu estudei muito a relação servidores públicos dedicados a essa área versus habitantes e Maringá para você ter ideia comparado com o DF eu fiz esse cálculo se não me engano vocês tem eu vou pegar aqui me permitam que rapidamente que eu tenha isso aqui anotado aqui eu mandei até para o governador dizendo desse índice Maringá se não me engano tem 107 servidores dedicados para 400 mil habitantes só que é a cadeia inteira de 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 produção ou seja desde a entrada até a fiscalização nós temos a cadeia equivalente aqui nós temos cerca de 250 para 3 milhões de habitantes então realmente você vê que o índice é muito desproporcional vocês tem quase aí quantas vezes 10 5 tem mais quase 5 vezes mais que nós servidores públicos dedicados a essa área isso é muito importante vocês desburocratizaram reescreveram as leis informatizaram e mesmo assim tem um número de servidores muito maior que o nosso proporcionalmente seguinte é que com a implantação dessa terceira etapa o que vai acontecer muitos funcionários vão ser relocados porque os projetos eles vão ser feitos somente através do sistema online não vai ter mais intervenção do analista ficar ticando erros deu o próprio processo eletrônico vai te dizer se você está com o recurso correto se você não está você está entendendo as normas então a figura do analista para nós lá vai ser extinta ele vai trabalhar em outros setores obrigado Manel o sem poder só complementando também Tiago veja bem isso a gente está falando apenas no órgão licenciador de planejamento tem casos no caso de Manaus também que nós temos ainda a questão do trânsito que é um outro órgão o ambiental que também é um outro órgão se você tiver determinada área como patrimônio você vai ter que mexer com o IFAM então ou seja é uma situação porque aquela pessoa que quer aprovar o seu projeto direitinho é tão complicado que ele acaba não esquece prefeitura e vamos tentar fazer isso no final de semana vamos lá pela ordem aqui o colega Hugo na sequência o colega Fernando Diniz Hugo da Bahia a atitude de vocês que é desburocratizar e principalmente dando a responsabilidade total aos arquitetos a minha pergunta é a mesma do Claudemir vocês já responderam muito obrigado obrigado Hugo colega Fernando Diniz na sequência colega José Anitta eu gostaria de parabenizá-los por essa iniciativa o Tiago e o Luiz Otávio por esse processo de desburocratização como vocês já mencionaram a retomada do arquiteto do papel do arquiteto e também sobretudo pelo que vocês falaram por último que foi essa tentativa de diminuir esse status que o automóvel tem nas nossas cidades isso acho que é um problema central em Recife nós temos problemas muito grandes em relação a isso porque nós temos agora os edifícios com dois três pavimentos de garagens o que rompe completamente a relação do edifício com a rua as pessoas se ausentam da rua e criam grandes barreiras você tira as pessoas da rua basicamente cria grandes espaços vazios e todos esses problemas que ocorrem então isso acho que eu gostaria de insistir nisso as coisas estão no caminho certo e realmente temos que trabalhar nisso eu fico pensando sempre no momento em que nós vamos nos livrar todos esses carros de nossas cidades e que esses espaços que não existem hoje inclusive vão ter que ser revertidos vão ter que se abrir novamente para a cidade o que vai ser um grande problema porque as vagas de garagem estão colocadas nas escrituras muitas vezes nas escrituras dos apartamentos então isso é um problema que vai ser muito difícil de reverter isso mas eu espero um dia e com a iniciativa como essa de vocês a gente consegue resolver isso parabéns obrigado Fernando colega Josenita primeiro eu quero parabenizar é muito bom e agradecer ao plenário ao CAL essa oportunidade a gente está fazendo uma discussão aqui concreta sobre o Banis que raramente é muito difícil de acontecer mas eu queria fazer uma pergunta pelo que eu entendi dos princípios que estão colocados aqui essa questão da responsabilidade eu trabalho nessa área no meu estado ela de certa forma era dividida está certo que tinha a burocracia da análise do analista do arquiteto analista do profissional analista que isso demorava muito na tramitação dos processos mas existe talvez dependendo da característica de cada estado e da forma de onde ele está localizado algumas exigências que estão fora do âmbito do município de competência do município por exemplo o empreendimento está em uma BR portanto eu tenho que recorrer ao DENIT e como de fato o final o que autoriza a obra que no caso a gente tem a aprovação do projeto como uma etapa que é essa que vocês estão no meu entendimento eliminando e vem a etapa da licença da obra de iniciar a obra uma obra só pode no meu entendimento o município teria que dar o aval da licença mas ela pode ter impedimentos outros de outras instâncias que não há do município que podem impedir isso e entendo também que o código de obra ele tem no seu âmbito um procedimento de tramitação que no nosso caso como o órgão do meio ambiente ele está vinculado estão juntos ambiente e urbanismo estão na mesma na mesma secretaria que é diferente um pouco de vocês ele tem tramitação também diferente lá vem eu tenho que aguardar que tudo isso passa quer dizer para mudar isso eu tenho que mudar até uma postura ou uma cultura de licenciamento ou procedimento de licenciamento que o estado ou o município tenha e aí eu pergunto dentro dessa forma de desburocratar de racionalizar o procedimento do licenciamento e agilizar isso a gente não pode só dizer que isso está ligado à diminuição de não o analista mas está olhando o projeto porque de todo jeito a responsabilidade é dirigida aos dois tanto do autor do projeto numa ação judicial num acidente que ocorra como quem atestou e no fim alguém atesta a liberação da obra se você atesta a liberação da obra em tese você está aprovando aquilo que foi apresentado não sei como é que vocês estão resolvendo isso mas de fato isso não consigo enxergar onde é que a gente consegue isentar o poder público de uma ação judicial que vem a ocorrer de um acidente e aí já visto o que aconteceu no Rio Grande do Sul que terminou os analistas sendo isentos e ninguém sabe hoje a verdade de quem é a responsabilidade naquele acidente então nesse caminho nesses princípios aqui eu queria entender se essa redução essa redução ela ocorre se como é que eu quero dizer se vocês fizeram um cálculo um parâmetro alguma coisa para dizer onde era que sobrecarregava mais esse onde era que o processo estava parando mais efetivamente no análise das precessões urbanísticas no análise que ele diminuía a tramitação porque muitas vezes ele fica guardando outras instâncias que tem a ver com o licenciamento daquele empreendimento e nos preocupou muito e isso também nós queremos estar pelo menos encaminhando resolvido só o tempo dirá mas voltando àquela história de que nós estávamos dispersos em 31 administrações regionais você tinha uma despadronização muito grande e consequentemente uma incapacidade de controle muito grande logo não se tinha nenhum número objetivo e concreto sobre aprovação de projetos até 31 até 20 até final de fevereiro quando nós criamos a central de aprovação de projetos passamos janeiro concebendo concebendo a nova secretaria nomeando pessoas organizando e reorganizando fevereiro é o momento das pessoas migrarem instalarem a central de aprovação de projetos e em março nós começamos a ter números porque antes não se sabia onde estavam os gargalos era digamos a reclamação típica o meu processo para no Detran meu processo para no cálculo da outorga meu processo para aqui na interpretação do fulano de tal então era tudo com base na experiência na reclamação de todo mundo claro que se formava uma imagem de caos e todo mundo sabia quais eram os principais problemas mas não se tinham números então isso é muito importante a CAP começou essa discussão do Código de Obras com muitos números como aquelas tabelas que nós apresentamos ali aquilo parece depois de estar pronta parece muito fácil mas foram meses para conseguir aquilo e aí nós temos uma particularidade que primeiro nós centralizamos a aprovação e agora temos um processo mais claro e linear agora por outro lado nós somos estados e municípios municípios ao mesmo tempo então nós temos algumas particularidades e facilidades na gestão dos outros órgãos que aprovam ou anuem com o projeto que as outras unidades da federação não tem ou seja o órgão só tem dois órgãos federais aqui que nós temos que ter anuência em raríssimos casos que é o IFAM e o DENIT o DENIT é muito raro o Sindacta desculpa o Sindacta por causa do cone de aproximação do aeroporto então realmente você tem o grosso da cadeia e a cadeia aqui em pé eu vou te dizer depende do momento hoje eu te digo hoje o gargalo está no relatório de impacto de trânsito nessa relação entre nós e o DETRAN mas já esteve por exemplo e uma parte está no cálculo da outorga que é o rito final de licenciamento então varia no tempo onde está o maior gargalo e o código de obras não resolverá tudo por isso que nós estamos já partindo para o segundo momento que é revisar essas outras legislações acessórias agora quanto a responsabilização foi o grande debate foi o grande debate de fato os servidores públicos nossos colegas e nossos inclusive muitos amigos estavam estavam reticentes quanto ao processo quando a gente começou a debater e escrever e quebrar algumas cascas a coisa vingou de que maneira está claro com o que o servidor público se responsabiliza e está claro com o que o atestador do hábito se responsabiliza e ao mesmo tempo está claro com a responsabilidade do executor do autor e do proprietário então pode dar questionamentos? claro que pode sempre pode tudo que tem de lei não vai resolver problemas da sociedade de uma hora para a outra mas a gente a gente tem uma expectativa muito séria de que isso em judicializações fique claro que aquele aspecto não se pode cobrar do servidor público porque a lei está dizendo que ele não olha diferente da lei atual a lei atual diz assim o projeto será aprovado seguindo todos os parâmetros desta lei e mais como eu falei as ABNTs então realmente hoje está claro que a atribuição dele é essa e também muito de forma muito tem inclusive depoimentos de analistas que falam olha realmente eu estou buscando o erro para não aprovar aqui porque esse negócio é sensível demais é complexo demais e tal então há esse problema esse embrólio e acho que você tem toda razão principalmente quando diz que há outras instâncias que atravancam o processo como eu falei que aqui nós temos as duas instâncias municipal e estadual nós já estamos implantando o SEI o sistema eletrônico de informação que é um sistema da justiça aberto a todas as instâncias e unidades da federação e tudo que é uma tramitação eletrônica de documentos então os principais órgãos já serão integrados nesse sistema e a aprovação de projetos foi tomada como piloto para o governo inteiro então a gente espera que em mais poucos anos no máximo mais dois três anos todo o governo do Distrito Federal esteja integrado nessa tramitação eletrônica de documentos que é o que Maringá fez então na medida que eu eu dou entrada no projeto se ela incorre em uma anuência do bombeiro já está lá na caixa do bombeiro para ele analisar inclusive em paralelo inclusive em paralelo e aí nós não estamos licenciando obra sem a anuência do bombeiro mas também tampouco nós estamos colocando a aprovação de projeto como o rito onde tudo afunila para carimbar a aprovação de projeto quem é o funil para carimbar é a licença de obras então ele tem que ter a anuência do órgão de gestão urbana que somos nós ou seja a CAP tem que dizer os parâmetros urbanísticos estão atendidos e os de acessibilidade e tem que ter o do bombeiro dizendo estão atendidos ele tem que ter todos os demais órgãos afunilando para o mesmo projeto que ele vai depositar esse projeto final com todas as anuências coordenadas entendeu então nós não estamos aprovando o projeto e eles depois cada um por si fazem outro rito é só na licença que ele tem que apresentar todas as anuências necessárias como é que ele sabe quais são as anuências a primeira etapa de aprovação de projeto que ainda usa esse nome mas nem existe mais a ideia de aprovação de projeto a primeira etapa de licenciamento a gente chamou de viabilidade legal em que a pessoa somente por um ato declaratório um formulário na internet ela recebe do estado qual a norma urbanística que se aplica que é um problema muito particular do DF quais são os órgãos acessórios e quais as anuências que ele precisa ter se ele incorre em outorgas e de qual tipo e se ele tem que ter aprovação de outros instrumentos acessórios como uma licença ambiental ou outro instrumento que ele precisa ter anuência então antes dele eventualmente até antes dele contratar o projeto completo o proprietário sabe mais ou menos o caminho que ele vai percorrer uma estimativa de prazo que ele vai conhecer porque ele não antes tem experiência nisso e ao mesmo tempo quanto que ele vai gastar de tempo e dinheiro nesse processo e aí o analista seguinte ele para exigir um novo caminho ele vai ter que digamos provar que aquela pessoa incorreu num erro grave então teoricamente o modelo que está implantado é que o segundo etapa de análise que é um estudo de massas a gente chama de estudos prévios que no caso de um projeto arquitetônico é basicamente a implantação cortes esquemáticos volumes esquemáticos para verificar o atendimento dos índices urbanísticos ele não mais está preocupado se aquele projeto incorre em outorgas se incorre num PGV que é o polo gerador de viagens e assim por diante porque já estava enquadrado de forma declaratória e aí passa a ser muito mais obrigação e discricionário do proprietário ou do autor fazer retroagir falar opa eu mudei meu projeto radicalmente então eu preciso da primeira anuência lá porque o que ocorre hoje espera-se que no dia 1 de entrada de projeto a pessoa tenha o projeto em nível de anteprojeto que no caso aqui no DF até o anteprojeto tem sido extrapolado às vezes pedem detalhe de esquadria pedem catálogo de fornecedor de piso para provar que o piso é permeável e assim por diante aprovado no bombeiro e com todas as anuências ou seja como se o rito de aprovação de projeto fosse finalístico fosse a última etapa já com tudo perfeito e obviamente não é tanto não é na prática que começam a entrar todos inclusive órgãos públicos tentando aprovar o projeto dentro do próprio governo dão primeira entrada com o projeto sumaríssimo e vão construindo o projeto na medida que vão recebendo exigências com a central de aprovação de projetos nós fizemos uma outra tabela daquela mostrando que 21% das exigências por exemplo são exigências de desenho arquitetônico muitas vezes uma cota que não tem menor implicação para o projeto eu não vou lembrar 10 idas e vindas cada ida e vinda entre 40 e 50 exigências no mesmo órgão nós não estamos falando de que ele fez na aprovação no IFAM não nós estamos falando ali cumprindo aquela lista de erros como o Claudio me falou é o a prova que o Haroldo falou a prova de exame de ordem que vem com zero na tua frente entendeu então realmente a gente chegou num ponto de parada e engessamento total que de fato não é bom para ninguém e por que funcionava antes funcionava antes porque imperava mais o bom senso a norma era a mesma em 98 por que se aprovou mais projetos entre 98 2006 2007 e emperrou dali para frente muito em função da excessiva cobrança em cima do analista por parte dos órgãos de controle e começaram a pegar em cada vírgula e falar assim olha mas aqui aí o cara fala mas eu sou arquiteto eu sei que essa porta ou essa coisa e tal atende ah não mas ele precisa comprovar ele precisa disso ele precisa aquilo e assim por diante então espero ter respondido a tua indagação e assim a gente está a gente sabe que nenhum instrumento legal vai resolver todos os problemas da humanidade muito menos ele vai ser perfeito ele vai aparecer mais outros problemas que não existiam antes a gente sabe disso mas a gente tem a total disposição para construir junto com a sociedade as revisões necessárias mas certamente a eliminação de alguns instrumentos legais vai vamos dizer auxiliar a humanidade diga Celso alguma olha eu gostaria de dizer o seguinte a escada que você tocou a altura de 17 centímetros e meio vem da fórmula de Blondel acontece que 64 centímetros é o passo de um inglês eu fiz pessoas andarem na areia e medi o comprimento do passo que chega em torno de 58 52 centímetros entendeu então na verdade nós estamos amarrados a uma fórmula que ela é lei e nós vamos fazer 17 centímetros e meio por 32 obrigado Celso é isso aí obrigado temos inscrito só o Ricardo acho que mais ninguém então vamos lá Ricardo depois eu gostaria de fazer uma observação e vou devolver para as considerações que nada bom eu pretendo ser bem breve porque nós já passamos o horário já estamos aí há mais de uma hora debatendo esse assunto que é importantíssimo porque afeta diretamente uma grande quantidade de profissionais arquitetos imaginemos os novos arquitetos chegando ao mercado tendo que aprovar o primeiro projeto de uma residência todas as dificuldades que encontram para no final o contratante tratá-lo como um completo idiota porque não consegue aprovar o projeto de uma mera residência bom muitas das minhas dúvidas já foram esclarecidas pelo debate bastante rico um aspecto que ainda não foi tocado e que para mim ainda é um questionamento é como é que fica a relação junto aos cartórios na verbação das unidades residenciais a questão das vagas que o colega levantou uma vez que parâmetros urbanísticos é o que é no final entregue enfim se um apartamento como é que essa relação junto ao cartório como é que isso acontece só mais um acabou tendo mais uma inscrição aqui colega Fábio Galiza paraíba muito rápido também são duas preocupações e perguntas também na realidade os arquitetos vocês encontraram resistência dos arquitetos com relação a isso e dos arquitetos daqui do DF projetadores projetistas não projetistas zero dos servidores sim mas foram sendo debatidas construídas e desconstruídas por isso inclusive nós colocamos diversos instrumentos e se pegasse talvez a nossa visão e de um grupo que concebeu isso no dia 1 ele seria muito mais simples e em certa medida simplório do que esse debate construiu com a visão do servidor público que conhece os nós gordos das coisas eu acho que isso é um caminho sem volta certo mas eu acredito que vocês vão encontrar e toda cidade vai encontrar uma certa resistência quando começarem a surgir as demandas judiciais entendeu porque se os arquitetos pensarem em cobrar o que cobram hoje entendeu por um projeto em que eles acham que contempla todas essas questões quando começarem a perceber que precisam ter uma equipe muito mais preparada isso requer recurso entendeu então a minha preocupação é com relação a isso que faça chegar nos arquitetos a necessidade do entendimento de sua responsabilidade civil e criminal entendeu porque se se tiverem a mesma cabeça de há três anos atrás ou dois anos atrás eles vão se deparar com um problema muito grave entendeu e isso acaba vai acabar acontecendo em todas as cidades eu eu a gente está preocupado com isso a gente deve firmar convênios e parcerias com o IAB sindicatos sinduscom ADEME e propriamente o CalDF para que a gente faça capacitações e cursos de fato possa ter certificado a gente até pensou né Luiz a gente chegou a cogitar uma forma de certificar as pessoas físicas a partir de um grau que ela possa inclusive ter ritos diferenciados se ela tiver certificação entendeu ritos diferenciados e mais céleres se ela passar por um crivo prévio e tudo é uma espécie de acreditação mas na verdade a gente esbarrou em uma questão da nossa federalização ou seja você desprivilegiar uma pessoa de outro estado para fazer um projeto e assim por diante então a gente pensa na questão da qualificação posterior e ao mesmo tempo nós temos como integrar inclusive por isso até o fisiologio do SICAL nós temos que integrar os dois sistemas para que eventualmente você a ideia é que o profissional tem um histórico e que na medida que ele incorre em várias graves em várias falhas que você percebe que tem um fio condutor você possa fazer uma reclamação ética no conselho entendeu e tem uma outra questão também só para finalizar é o recém formado entendeu o que precisa ser ensinado da faculdade é essa responsabilidade também porque primeiro ele já sai sem saber praticamente sem saber cobrar ele precisa saber da responsabilidade que ele está assumindo ao ir para o mercado é infelizmente eu não eu não assim eu não consigo crer em outro modelo que não seja a punição de alguns para certa forma ter uma uma força didática perante a corporação digamos assim eu acho que está no código a obrigação do estado de denunciar ao conselho qualquer servidor do estado em qualquer etapa do processo denunciar o conselho no caso de falta ética grave etc porque todo o setor produtivo digamos assim toda essa cadeia produtiva fora do serviço público aponta o dedo para os analistas que tem múltiplas interpretações e que os entendimentos são da cabeça de cada um mas a gente sabe que as interpretações múltiplas e cada cabeça uma sentença também existe do outro lado do balcão querendo coisas muitas vezes esdrúxulas em brechas ou entendimentos igualmente esdrúxulos da própria exulação então na medida que você começa a botar para fora essa questão punitiva eu acho que isso no longo prazo muda o que nós temos uma expectativa até qualquer hora eu vou pegar um fim de semana vou sair fotografando o estado atual do espaço público e do espaço edificado porque fatalmente há resistência quanto a esse procedimento embora não público e não versada mas que fatalmente daqui a pouco vai mostrar edificação nova com erros e com problemas etc e vai botar a culpa no código quando na verdade você já tem isso graçando no nosso espaço público as escadas erradas os acessos mal pensados e um monte de erros que você vê muitas vezes com o carimbo do estado com relação é Ricardo com relação ao Ricardo na verdade o que nós voltando à história de que nós vamos ter o projeto depositado é o projeto final e ele vai receber um código de barras ou um QR Code que pode ser usado em todo o rito de fiscalização e de autenticidade então esse é o projeto ele só ganha esse ateste com a licença de obras e é esse projeto que vai a cartório com o número de vagas as vagas que ele vincule como ele bem entender de acordo com a legislação urbanística e ele vai levar a cartório então ele não vai levar a cartório só uma mancha de ocupação ele vai levar ao cartório um projeto licenciado mas pelo qual ele responde em cima dos parâmetros de edilício a janela o tamanho do cômodo o acesso a escada e assim por diante até parâmetros de escada e fuga nós temos o bombeiro tem que aprovar então a gente nem imagina muitos problemas nessa área mas nas demandas judiciais e mesmo cartoriais vai estar claro que ele tem um objeto para escriturar bem eu queria não temos mais inscritos eu queria fazer uns comentários rápidos antes de do Luiz Otávio e do Tiago encerrarem a nossa intenção Josemita sempre que a pauta permite que há tempo e interesse dos conselheiros é trazer colegas que possam contribuir com o Cal Brasil como instância normativa que é nesse mês tivemos oportunidade pela pauta aqui de incluir o assunto da data folha e agora essa conversa muito boa você vê que nós já estouramos aqui o horário aqui em 45 minutos eu vou falar mais uns 20 então não estou mas para o mês que vem se a pauta permitir está inclusive prevista a vinda do nosso colega secretário de cidades de Mato Grosso o colega Eduardo Quileto tendo como pauta justamente a essa a questão das obras públicas sem projeto que ele está enfrentando um inferno lá em Mato Grosso com isso é obras públicas iniciadas sem projeto e que foram paralisadas de todo tipo metrô hospital tem de tudo então ele na próxima se a pauta permitir e os colegas aprovarem então teremos aqui uma outra discussão mas que nos interessa também para as nossas ações como conselho profissional particularmente como instância normativa e nisso eu até lembro a partir da fala do do Claudemir e o Claudemir sendo da comissão de exercício profissional eu lembro que dentro da nova pauta que nós propusemos já tem algum tempo para o conselho tem vários assuntos lá que importam ser avaliados e na sintonia com o futuro que a gente está aspirando a profissão para a profissão como essa questão que é vou citar um caso específico a conclusão do registro de responsabilidade técnica nós sabemos que vou repetir alguns colegas já ouviram isso o que abre um processo de licenciamento de obras é o registro de responsabilidade técnica do arquiteto do projeto arquitetônico então depois se perde eu sou responsável por esse projeto fiz esse projeto com essas especificações com essas dimensões e isso se perde acaba fica encalhado lá o que nós tínhamos sugerido a discussão da comissão de exercício profissional é o encerramento onde o arquiteto declare ali que o projeto foi executado de acordo com seus desenhos e com suas especificações ou não e protocola lá também deixa guardado lá também já essa orientação quer dizer ajudamos a fiscalização e assumimos a autoridade autoria autoridade sobre o projeto diferentemente da situação atual onde nós temos que pedir para um proprietário às vezes leigo que ateste que nós fizemos o projeto para poder entrar na licitação coisas desse tipo então inverter o processo o arquiteto assume a responsabilidade e declara não foi feito de acordo com o meu projeto então alguém debaixo do nosso código de ética da lei da nossa profissão alguém vai ter que declarar que alterou o projeto sem autorização do autor e tem construtoras que a gente sabe que fazem isso direto todos os projetos dela pegam um projeto só para aprovar e depois fazem o que quer inclusive com as tais com os tais artifícios pós-habits e não tem embargo não tem nada bem então acho que a comissão de exercício profissional poderia na medida das suas retomar suas urgências retomar essa discussão também é fundamental o Fábio estava comentando sobre o recém-formado essa coisa eu acho que isso é importante mesmo nós vamos estar valorizando a arquitetura responsável e acabar com a competição indevida entre profissionais diferenciados quer dizer a pessoa se vai fazer um projeto de um hospital tem que saber fazer um projeto de hospital não é a norma que vai ensinar para ele nem ele pode se esconder atrás da norma ou aquela situação que nós citamos mais cedo aqui o sujeito disse poxa eu cobrei ele aqui cobrou 50 mil reais para fazer um projeto e aquele lá cobra 10 eu disse por que você vai me entregar um projeto mesmo e vou entregar um projeto aprovado na prefeitura e aí fica parecendo que isso é o projeto aquele projetinho esquemático e acaba havendo uma competição indevida em nível de conhecimento e equivocada eu acho que a comissão de ensino também deve se debruçar sobre isso porque é fundamental alguém citou aqui um instituto americano de arquitetos sem nenhum americanismo aqui mas vocês vejam eles fazem uma convenção anual anual não é a cada 3 anos como nós fazemos nossos congressos anual que participa cerca de 20% dos arquitetos registrados nos Estados Unidos que é uma corporação similar a nossa em torno de 130 mil arquitetos hoje em dia então são 20 mil arquitetos 25 mil arquitetos participam da convenção anual para fazer formação continuada se atualizar na profissão para poder prosseguir e evoluir para fellow para níveis para poder fazer com segurança projetos mais complexos e para encerrar eu vou contar um caso aqui de uma pessoa que a maior parte de nós acho que todos nós aqui tínhamos muito apreço que era o Lelé imaginem só essa situação ao nível que chega esse furor de controle de legislar sobre a profissão de obrigar a gente a fazer o que às vezes a gente não quer fazer imagine que diante das muitas críticas sobre o Minha Casa Minha Vida a presidente da república chamou um arquiteto importante respeitado como o Lelé e pediu então que ele fizesse uma proposta de arquitetura com todos os parâmetros que nós temos defendido e discutido e tudo que ela queria fazer pelo menos um Minha Casa Minha Vida se indigno de elogios então foi escolhido um terreno urbano dentro do vamos dizer Pernambués de Salvador o próprio Lelé ajudou a negociar lá na Bahia tudo fez o projeto e tudo uma coisa industrializada quer dizer usando tecnologia contemporânea mas aproveitando aquela cultura da favela aquela coisa de construir sobre as lajes e tal com um plano inclinado que servia na construção mas depois serviria para a mobilidade ou seja essas discussões todas que nós temos feito uma boa parte disso estava ali latente embutido naquele trabalho de habitação de interesse social simplesmente não conseguiu aprovar nem levar adiante na Caixa Econômica Federal eu tive uma discussão há poucos dias num debate lá no Ministério do Meio Ambiente e uma engenheira da Caixa estava lá falando não mas ele não ele não quis adaptar o projeto dele tem materiais que não tem no CIAP tem dimensões que não são as que a gente usa então vocês vejam só eu falei para ela assim minha senhora a presidente da República do alto da sua responsabilidade inclusive diante de um programa desse convida um arquiteto respeitado internacionalmente doutor honoris causa por diversas universidades é reconhecido como por sua responsabilidade ética e social e você quer que ele faça o mesmo que os outros fazem quer dizer se ele fizer o que os outros fazem com o material que os outros fazem com as dimensões aí está bom mas era justamente o que a presidente não queria e a presidente eu sou testemunha ela insistiu todo mundo aqui conhece a fama de incisiva vamos dizer assim da presidente da República ligando para a presidente da Caixa eu quero que faça não conseguiu não conseguiu porque não se adaptava às normas a unidade de habitação daquelas do Corbizier nenhuma seria aprovada por causa de dimensão de quarto dentro de menos de dois metros enfim então vocês vejam vocês vejam o nível que nós chegamos de 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 tratar a inteligência assim aos pontapés não interessa o que interessa é a norma é a norma desculpe Maria Elisa por favor e por trás as empreiteiras no pé da fábrica do chão de fábrica a Caixa não consegue aprovar os projetos que ela premiou no concurso IAB Caixa impressionante então realmente vejam nós chegamos num limite que talvez até nos ajude que talvez até o limite nós estamos tão no limite do ridículo tão no limite do equívoco que talvez até facilite essa nossa ação de recuperação da nossa responsabilidade para poder ter cidades melhores ter alternativas para vamos dizer prestigiar a inteligência a responsabilidade profissional a educação continuada a preocupação com aperfeiçoamento essa coisa toda e o respeito ao conhecimento desde o recém formado diante dos que construíram uma vida até a sociedade reconhecer que a arquitetura é algo importante na construção das cidades bom eu devolvo aqui para o Luiz Otávio para o Tiago para as considerações finais e depois vamos descansar um pouco é rapidinho é só para agradecer né Napoleão a gente precisa agradecer esse esse espaço aqui e agradecer também as contribuições de todos os conselheiros que que se manifestaram e enriqueceram o debate e só dizer que naturalmente a gente não está não está trazendo nenhuma novidade né quer dizer vários colegas em várias outras prefeituras já estão trabalhando no sentido desse empoderamento do arquiteto e eu estou seguro e convicto de que isso só tem sido possível viu Haroldo graças ao advento do Cal e graças ao nosso conselho graças ao reconhecimento do estado brasileiro de que os arquitetos precisam de uma profissão regulamentada por um conselho próprio e daí o reconhecimento da importância dessa profissão é que todo esse movimento né no sentido de empoderar esse mesmo arquiteto que é uma área do conhecimento importante sensível que movimenta uma cadeia produtiva enorme né quer dizer importantíssima né dentro da economia do Brasil onde o projeto né a raiz advém do nosso conhecimento né quer dizer então tudo pode nascer muito bem ou muito mal dependendo das decisões que nós arquitetos tomemos né no nosso projeto então quer dizer é na verdade essa lei vem no sentido exatamente de empoderar o arquiteto eu acho que essa preocupação que o Fábio coloca quer dizer naturalmente isso vai sendo superado né quer dizer eu acho que os arquitetos vão se adaptando isso só vem em prol da melhoria da qualidade da melhoria do profissional e consequentemente da qualidade da arquitetura que é produzida a gente já percebeu que esse emaranhado de normas não traz qualidade para a arquitetura muito pelo contrário aqui em Brasília se nós pegarmos a arquitetura produzida nos anos 60 aqui em Brasília onde poucas normas havia era de uma qualidade muito superior do que a qualidade da arquitetura produzida hoje aqui no Distrito Federal onde há essa tutela quase que absoluta sobre as decisões que o arquiteto tem que tomar nos seus projetos então nós somos convencidos de que o caminho é esse agradecemos demais a possibilidade de compartilhar isso com vocês especialmente ao convite do Auroldo obrigado eu faço minhas palavras do Luiz Otávio agradeço demais o convite esse ambiente é super arejador até das nossas nossas atividades cotidianas ali frente a secretaria eu acho que debater isso é muito bom principalmente com gente que entende e saber que nós estamos digamos encontrando eco em vários estados em vários municípios que são as casas de vocês e as práticas de vocês para fazer também aqui coro ao que o Auroldo disse a respeito do Lelé e de toda essa inteligência sendo superada pela burocracia a própria fase de outro luminário Lúcio Costa que a gente tem a maior reverência por ele em Brasília dizia que cabe à inteligência retomar o comando e eu vou um pouco além disso que essa inteligência é uma inteligência coletiva como o Luiz colocou aqui muito bem não foram três ou quatro cabeças que sentaram numa cadeira que pensaram isso do zero nenhuma das coisas que a gente falou aqui é de fato nova algumas estão inclusive são muito antigas e nós estamos resgatando então nesse caso cabe à inteligência coletiva que vem da sociedade não espere que ela venha do governo como brotação espontânea onde ela brota espontaneamente é de onde não se tem amarras é a sociedade então cabe à inteligência retomar o comando obrigado muito bom é bom encerrar a sessão lembrando do doutor Lúcio muito obrigado então a vocês e contem conosco amanhã nove horas por favor temos aí a ordem do dia para iniciar muito obrigado a todos bom descanso e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto